E aí Boa noite, boa noite É porque o YouTube atualizou aqui o meu login E eu não lembrava E aí galera, como é que tá? Boa noite, Rodrigo Prazer, Rodrigo Te conhecer, meu brother Agora, pessoalmente Pena vocês não conseguirem falar aqui Tá? E aí, Gustavo Vi lá, Gustavo Tu trabalho lá Que negócio é aquilo ali? E aí, Léo Tudo beleza? Anderson, boa noite E aí, Humcraft Tudo bem, meu brother? Como é que tá? Como é que foi a semana aí? Eita, semana que vem não Sai até o final do mês, cara Estamos editando ele, tá? Porque, assim Eu vou lançar esse curso Hoje, né? Boa noite, Júlio Fantástica E aí, Vitor Boa noite Obrigado, Rodrigo Cara, assim Se você é a primeira vez aqui Tem a galera lá Do meus cursos Tá? Na Udemy A gente tem um grupo No Facebook fechado Que é pros alunos Tá certo? E, assim, Rodrigo Nossa filosofia aqui, meu brother É multiplicar Nem somar A gente tá aqui pra compartilhar Olha o Marco, patriota Tava viajando, Marco Tudo bem? Certo, Rodrigo? E, cara Aqui a gente tá pra compartilhar conhecimentos Certo? Se você já adquirir algum curso meu Você vai entrar lá no grupo Vai pedir a solicitação Vai entrar Você vai ver que lá, cara A gente tá pra Eu sempre me considero aqui pros meninos Tá? E pra quem acompanha minhas lives Cara, eu tô aqui pra compartilhar um pouco Do meu conhecimento Tá? E pra passar mensagem pra vocês Tá? Então, assim Compartilhar Sem ter aquela crítica Aquela crítica De destruir De desestimular Certo? A gente tá sempre querendo Nosso objetivo aqui É sempre botar vocês pra cima E pra vocês produzirem alguma coisa Seja profissionalmente Seja como entusiasta Seja como um curioso Tá bom? Então, cara Muito bem-vindo E vamos pra cima Tá? Ah, sim, sim, Marco Eu me lembrei que tu vai pro Canadá, cara Cara, né? Cara, como é que tá lá, hein? Eu vou agora dia 4, né? Pessoal Hoje é dia de A gente já tá com bastante Gente aqui, tá? Então já vamos começar aqui O nosso conteúdo O Rodrigo aí Muito prazer O Vitor Eu não sei se o Vitor já pegou Algum masterclass Tá? Quem não pegou masterclass Tá certo? Masterclass Geralmente Eu faço masterclass Geralmente não É sempre lançamento de curso Tá? Como o Runcraft Me perguntou Tá? Eu tenho uma programação de cursos Que eu vou entregar pra IDM Com um trato que eu tenho com eles Tá? E show, Vitor Então o Vitor tá de boa aí Tá certo? E sempre quando eu lanço algum curso novo Eu faço masterclass Falando sobre ele Tirando todas as dúvidas de vocês Às vezes até mostrando conteúdo Que já vai ter dentro do curso Tá certo? E no caso de hoje é de material Então a gente vai Material e shader Principalmente pra vocês saberem a diferença O Gustavo aí Que é diretor de arte Quem é diretor de arte Tá certo? Entendeu um pouco mais Do que é a textura Porque eu falo pra vocês Com experiência própria De quem trabalhou E já teve muita dificuldade Com textura Tá? Vocês imaginam que No Maya, por exemplo Existem texturas pra RIG Certo? Shaders que você usa Pra multiplicar ou dividir Certo? Certo? Pois é, Marco Eu tô preocupado com essa coisa Cara Eu vou levar aqueles Lipstick de cacau E tudo Eu sei como é que é, velho Essa mudança de temperatura Primeira semana eu sofro muito Entendeu? Certo? E voltando aqui A questão de material A gente confunde mesmo Eu mesmo confundo Às vezes quando eu tô gravando aula Tem hora que eu falo material Tem hora que eu falo shader Tá? E eu vou tentar deixar Nessa Masterclass Pra vocês a coisa mais clara Tá? Tanto pra vocês usarem No dia a dia de vocês Como pra quem quiser Adquirir o curso Também vai lá Adquirir o curso Tá bom? Você já pode estar vendo Aqui do ladinho Aqui que tem Um cupom de desconto Tá certo? Deixa eu já pegar aqui também O link pra vocês Pra vocês não precisarem Ter que ir lá E já vamos começar Tudo aqui Tá? Eu vou só Pegar o trailer aqui Pra gente não Ficar esticando muito Porque é muita coisa Pra ver Certo? Ai, ego Já comprou Certo? Bom, tá aí o link Vamos lá Eu vou soltar o trailer Aqui pra vocês Verem Marco Depois eu quero Conversar contigo Brother Pra tirar umas dúvidas De lá Tu ficou com a cidade? Então pessoal Como sempre Como sempre em toda live Certo? Eu vou ficar em Toronto Mas vou Pra Vancouver E também Vou pra Quebec E claro Textura Textura E shader Pra vocês entenderem Existem shaders Que servem pra animação Eu não sei Assim Eu não tenho Noção Se Beleza Gustavo Se Tem alguma coisa De shader Pra multiplicação Divisão No cinema 4D Mas eu acho Que ele já divide bem Pelo menos no Maya Tem isso Tá? E Às vezes Pode confundir Então Minha missão aqui É Desconfundir E não Confundir mais A cabecinha de vocês Tá bom? Eu vou aqui Abrir o trailer E mostrar pra vocês E depois a gente já Começa com tudo Vamos lá Abrir aqui o trailer Eu acho que ele tá Peraí 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 Tá? Tá aí eu fazendo Pose de artista Eu sou diretor de cena Então adoro dirigir os outros Mas quando é pra eu Fazer minhas coisas Eu fico Terrivelmente ruim Mas Bom Eu faço o melhor que eu posso O importante é o conteúdo Vamos lá Olá Sou Anderson Silva Professor Artista 3D Em Motion Graphics Estou no Mundo 3D Há mais de 15 anos Trabalhando com técnicas Modelagem Textura Mapeamento Rig E animação Nessa série Dividida em 5 módulos Vou te mostrar Soluções rápidas E simples Para que o seu modelo Seja mais realista Além de uma introdução A materiais e shaders Aprenderemos ainda Tags de seleção Visualização E ajustes Texturas Texturas Com channels Texturas De madeira Texturas De metal Texturas De volume Como bump Normal E displace Materiais emissivos De luz Materiais E shaders De vidro Subsurface Scattering Ou SSS Que é um shader De pele Shader Para simular grama E shader Para simular cabelo Também vou te mostrar O Sketch & Toon Que é a parte de materiais E render cartoon Do Cinema 4D E para finalizar Te ensinarei Algumas dicas fantásticas Para animar Usando textura Isso mesmo Você vai aprender A fazer animações Com o Graph Usando Shader Tag E o Graph Shader E você fará A animação de assinatura Usando materiais Tudo dentro do Cinema 4D Com muitos exercícios práticos Seja você Um artista 3D Que trabalhe Com games Animação Ou iniciando no mundo 3D Está querendo criar materiais E shaders Mais realistas Esse curso É ideal para você Aprenda a criar materiais De textura E shaders De forma simples Com resultado Muito atrativo Show galera Então tem o link Se alguém não tiver o link Me pede aí Certo? Então eu estou aqui Com o Cinema 4D Estou aqui com o Photoshop Aberto E tudo que nós Precisamos Tá bom? Então eu vou aqui Abrir os nossos slides Para a gente começar Tá certo? Então Agora para o conteúdo Quem pegou café E vamos nos concentrar E vamos nos concentrar aqui Tá certo? Que tem muita coisa Para a gente ver E a live Geralmente é de duas horas Mas como o meu amigo Marco sempre sabe Eu sempre minto Sempre dá mais de duas horas Tá? Vamos lá Pessoal O que que é Se vocês Me tirem só uma dúvida Vocês querem que À medida que eu vá mostrando Aqui alguma coisa Eu já mostre também No Cinema 4D No Photoshop Tudo Ou eu primeiro jogo Toda a carga de conteúdo E depois a gente mostra Eu prefiro sair mostrando Os slides E depois já mostrar na prática Mas vocês quem decidem Quem vai consumir O conteúdo é vocês Então os primeiros três Que responderem aí Nós vamos pra cima Primeira opção Eu vou mostrando os slides Já mostro no Cinema 4D Ou no Photoshop Blá 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 Tá certo? Show Show Beleza Vamos lá Pessoal Primeira coisa que nós vamos fazer É O que eu vou explicar pra vocês É a diferença entre Um material Uma textura E um shader Certo? O que que é um material? Um material Ele é Um 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 menu No Cinema 4D Onde tem vários canais Eu vou mostrar aqui pra vocês Cada canal De repente E a gente mostra também No Cinema 4D Tá certo? Eu vou abrir aqui O Cinema 4D pra vocês Olha só Aqui Nessa aba aqui Eu tenho o menu Create E tem um novo material Ou shader Vamos primeiro se concentrar No material Dentro do material Ele abre esse menu Que ele fica aqui Ou fica aqui É igual Tá certo? Dentro desse material Ele tem o que a gente chama De canal Certo? Dentro desse canal Cada canal desse aqui De iluminância De reflectância E blá 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 Vou mostrar tudo isso aqui Pra vocês Tá? Nós temos as opções De cada um Aqui É onde eu aplico A textura Então O material Ele pode ter Uma Ou várias texturas Tá certo? Então Esse aqui é o meu material Editor Que você pode clicar aqui Open em Window Certo? Abrir a caixinha dele aqui E você vai ver O seu material aqui Maior Tá? É Como por exemplo Se eu vir aqui E botar uma opção Em Color Deixa eu vir aqui De Surface Checkerboard Tá? Ele vai me mostrar aqui Na bolinha Mas eu posso clicar Com o botão direito Do mouse E botar um cubo Eu posso botar Um toros Certo? Eu não sei se vocês Sabiam disso aqui Eu posso botar um cluff Tá? Então dependendo Da aplicação Desse material Eu posso vir aqui Fecha a caixinha Clica aqui nessa aba Nessa bolinha Tá? Com o botão direito Do mouse Se ela for animada Eu também posso animar Open em Window Tá? E aqui Nessa parte aqui Onde eu coloco a textura A textura Você pode fazer ela No Photoshop Você pode fazer ela No Substance Painter Você pode fazer ela No Substance Design Você pode fazer ela No Illustrator Onde for O importante é que ela Vem pra cá Em Bitmap Tá? No Formato Bitmap Porque quando você Clica aqui em Load Image Ele vai ter aqui As opções Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É Ele vai mostrar mais A imagem Bitmap JPEG PNG E por aí vai Compreendido? Ficou claro isso aqui? Tá? E aqui eu tenho Uma representação Eu tenho esse objeto Que ele tem um material E ele tem Três canais Ele tem um canal de cor Ele tem um canal de reflexo E um canal de bump Que é um mapa de relevo Que ele A partir dos tons De cinza De preto De branco E de cinza Ele vai subir Ou baixar A imagem De acordo com a direção Tranquilo? Até agora? Certo? Então Quando a gente falar Ah, vou criar um material Que é uma junção De vários canais Que vai formar o material Tá certo? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo vendo? Certo? Eu mais uma vez Show! Beleza Primeiro que responder aí Vocês por favor me respondam Que senão Às vezes eu fico achando Que vocês Boa noite Fernando! Cara Chegou no começo Vamos nessa Fernando Acabei de falar aqui Do que é a composição De um material Como é que o material É composto E dos canais E eu vou explicar Mais na frente Isso mais detalhado Tá bom? Show de bola! Certo? Pessoal O que é textura? Textura É uma imagem Bitmap Que eu vou inserir ela Dentro de algum canal Do meu material Tá certo? Essa textura Pode vir Do Substance Pointer Do Photoshop É... E por aí vai Então dentro Desse material Aqui Desse lindo copinho Que a gente já fez Na live anterior Vocês estão vendo Esse riscozinho aqui Que eu estou fazendo Na tela? Então, né? Legal! Olha só Aqui eu tenho Uma textura Eu vou mudar Essa cor aqui Tá? Vou botar aqui Vou botar azulzinho Aqui eu tenho Uma textura De cor Que vai No mapa De cor Eu tenho Uma textura Feita no Photoshop Eu posso ir Na internet Baixar logo E jogar ela Lá no Photoshop Certo? Eu tenho Uma textura De alfa Tá? E coloco aqui Nesse material Certo? É, Gustavo Eu te mostro agora Como é que faz Isso aqui De forma simples Tá bom? Raik Tu tá conseguindo Fazer essa transição Tranquilo Do Blender Pra o Cinema 4D Tá sendo de boa Certo? É Pronto Vamos já mostrar Isso aqui, tá Gustavo? Isso aí é na parte De tag, tá bom? Pessoal Olha só Aqui na textura Eu tenho Opções Do Cinema 4D De transparência De reflexo E eu tenho Duas texturas Aplicando Tá bom? Boa noite Henrique Raik Boa noite também Meu brother Nem te dê boa noite Tá bom? Vamos ver Como isso É aplicável Certo? Pô Raik Show de bola Meu brother Tá gostando Do Cinema 4D aí Essa viagem É Eu passei por essa transição Meu brother De Maia Pra Cinema 4D E O ruim é Trocar Você Trabalhar no Maia No Mac OS E trabalhar No Cinema 4D No Windows Aí você chega em casa Você usa O Cinema 4D No 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 Mac OS Aí depois você vai pro Maia No Windows E fica essa bagunça Aí a gente não consegue achar mais nada Tá claro aqui Tá Vamos agora Ver aqui Já que o Gustavo Tá aí super ansioso Ver como é que é essa aplicação aqui Desse material Aqui no copo Até porque eu não falei pra vocês De UV ainda Então parte de princípio Que a gente não sabe nem o que é UV Tá bom? Eu vou aqui É Pegar esse material do copo Aqui na própria live Que a gente fez A gente já fez essa live aqui Não foi galera Acho que a gente fez esse copo Numa live Não foi? Quem é O povo das antigas aí Deixa eu vir aqui Meu material de lives Tá É Deixa eu ver Tênis Arinha Lives Eu acho que foi uma live De material também Fábrica Reumétrica Inboard Trailer Live Tênis Varinha Bom Vamos lá É Foi feito Cara Foi feito Agora eu não tô lembrando Onde é que é aqui Tá É tanta coisa aí Assim Se não Bota outra coisa aqui Rapidinho É Super Nintendo Chapolin Live V Layout Caminho de iluminação Multipass Masterclass VT Publicitário Deixa eu ver Se eu acho aqui Rapidinho Se não Bota outra coisa Tá Gustavo Masterclass Dynamic Fábrica Live Chocolate Pinball Baby Tênis Varinha Não achei Vamos lá Vamos aqui É Aqui no content Do cinema 4D Eu posso vir aqui em presets Tá E vou aqui em glass Tá Isso aqui É Em glass Eu vou Procurar aqui em broadcast 3D objects É Celebration Copyware Deixa eu ver aqui Packing Pô Já era pra Já era pra ele ter achado Aqui meus glass Ah foi Ó Tá aqui Eu vou botar um copo qualquer aqui Tá bom De preferência esse aqui Pra quem gosta de chopp Tá certo Beleza Eu vou apagar esses dois materiais aqui Tá Vou apagar esses dois aqui Beleza Ixi Eu apaguei Foi o modelo Tá aqui Apaguei ele aqui Tá Vou apagar esse aqui E vou apagar esse aqui Show de bola Eu venho aqui em create E eu vou criar um novo material Baseado E não é esse baseado É outro Anderson Esker E aí meu xará Beleza Boa noite Tá Beleza Henrique Vieira Foi feito Mas eu não tô encontrando Meu velho Então vamos fazer outro aqui Certo Com base Nesse 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 menu aqui Tem um material de transparência Eu tenho um reflexo Eu tenho um stellar toar E um stellar toar aqui Vamos lá Aqui em color Tá Eu vou desativar Aqui em reflectance Eu vou deixar ele do jeito que tá Ou posso remover Adicionar Botar aqui ó DDX Ou backman Certo E aqui em type Eu posso ir em Fresnel Tá Não se preocupe que a gente vai falar só do channel de reflexão Fresnel D-electric E eu vou botar aqui Glass Que eu vou dar ele A sensação Tá De um material É De um reflexo de vidro Agora Eu venho na transparência Eu não vou me aprofundar muito agora Que a gente ainda vai falar disso Tá Dos canais de forma individual Eu só vou vir aqui E vou colocar o glass Que a refração vai ser entre 1.517 E 1.6 Tá bom Ótimo Feito isso Eu tenho aqui o meu material Que eu posso vir aqui Se é um copo Você pode botar aqui Ele como cilinder Tá Ele vai Fazer o update dele aqui Dependendo da sua placa de vídeo Ele demora E ele já vai te dar aqui Uma ideia mais ou menos De como vai ficar Quando eu não tenho o V do modelo E eu não quero fazer o V Eu simplesmente Vou pegar esse negócio aqui E vou jogar aqui Joguei Tá E vou botar um floor aqui Beleza Nesse floorzinho Eu vou criar outro material Branco Só pra vocês verem aí No fundo de um branco Tá bom Legal Agora Eu vou Na internet E vou botar aqui É Cara Vamos botar aqui Sei lá O nome do cerveja aí galera Quem bebe aí Quem gosta de uma cervejinha Heineken Heineken Tá certo E aqui Heineken Logo Esse aqui Tá aqui Tá Ferramentas Imagens Ferramentas Tamanho grande Tá Estamos falando De textura Heineken Marca É isso aí meu irmão É nóis Vou clicar aqui E tenho essa logo Eu vou simplesmente Copiar a imagem Agora Nós já vamos Pra um outro programa Oxi Oxi Comunicação criativa Muito boa noite meu brother Beleza Seja bem vindo aí Tá Eu vou abrir O nosso querido Photoshop Aqui Eu já vou apertar Ctrl N No Photoshop Tá Ele já vai abrir aqui Um novo projeto Do tamanho da figura Que eu copiei E eu vou Gustavo Colar Essa logo Tá bom Você pode deixar ela Com fundo branco Mas não vamos fazer isso Eu vou desativar Esse background Vim aqui na varinha mágica Vou clicar na parte branca E vou deletar Tá certo Beleza É Feito isso Eu vou em File Save As Ou Save As For Web Né File Export Save As For Web Que assim eu posso configurar ele Com um tamanho um pouquinho menor Eu vou aqui Lembre-se Nessa parte da transparência Pra não confundir a cabeça de vocês Já coloca em PNG PNG é 24 Tá bom PNG é 24 Tá certo Pra ele preservar essa transparência O tamanho de 1.024 aqui Eu acho que Que tá bem interessante Tá Eu vou Aqui no meu material Vou salvar aqui na pasta Aqui Da live Pera aí Se não depois A gente vai procurar Eu não acho Que nem eu não achei Agora há pouco Lives Vou botar aqui Master Class Materiais Master Class Só lembrando pessoal Que isso aqui tudo Tem no curso Tá bom E aí Edmar É Heineken Logo Beleza Salvei a logo Vou agora Olha só Gustavo Eu não fiz nada de preto e branco Tá Eu tenho só um material Eu vou Agora Certo Sempre nomei Então isso aqui vai ser vidro Ou glass Tá bom Eu vou pegar aqui Novo material E vou botar aqui Tá aqui a minha caixa de material Nós estamos falando de textura Boa noite Edmar E vou botar Heineken Ou só logo Tá Logo Sempre nomeiem Tá pessoal Sempre nomeiem Pra vocês não se perderem Porque um modelo Tudo bem Mas às vezes você vai ter Trinta, quarenta, cinquenta modelos Tá Edmar O rei dos desafios Pessoal Gustavo Aqui eu vou tirar o reflexo dela Eu vou em color Texture Load image Venham agora Olha aí vocês vendo as coisas do curso de topologia Pode não viu Proibido Lives Vou aqui em masterclass materiais E vou pegar o logo da Heineken Aqui geralmente quando ele pede pra copiar Eu sempre aconselho vocês que deixem ele copiar Porque ele vai dizer que vai copiar Ele vai criar uma pasta Onde teu material tá salvo E vai puxar essa textura lá pra dentro Tá certo? Então é interessante Aqui eu vou dizer que não Que eu não me apego a essas coisas não Beleza Aqui mais uma vez Eu vou abrir isso aqui pra vocês Vocês não vão precisar ver isso aqui tão grande Tá bom? Mas eu tô colocando aqui pra ficar mais visual Eu vou colocar aqui cylinder Que eu já vejo a aplicação Gustavo O que é que tá acontecendo aqui? Minha imagem não era PNG? Certo? Era PNG Ela tá branca Tá aparecendo branco Como é que eu faço pra tirar isso? Eu vou vir aqui em alfa E marco Eu dei um checker no alfa Olha só O que é que nós temos aqui? Já colocamos esse Certo? Se alguém tiver com dúvida Pergunta Certo? Isso Isso Rodrigo Foi um Foi dois Foi três Falta esse Tá certo? Eu não fiz ele branco Vamos ver se funciona Tá? Vamos ver se funciona Gustavo Eu vou aqui em alfa Texture Loading Image E vou pegar o mesmo Heineken Se ele pedir pra copiar Eu digo que não Tá? Tá aí Vamos ver se ele atualiza Ó Ele já atualizou Tá certo? Ele fez com que a minha logo alfa Ficasse transparência Por quê? Porque Eu exportei ela No Photoshop Em PSD Com transparência Então não precisei fazer dois arquivos Dá pra trabalhar com um Nesse caso Tá certo? Legal? Agora Nós vamos pegar Essa textura E vamos aplicar Também no nosso copo Então nós temos agora Duas texturas Aplicadas ao copo Porém Essa aqui Tá ruim Né? Por que isso aqui Tá acontecendo? Porque ela tá Com Eu preciso vir aqui Na tag dela E ela tá com a projeção De UVW Map Como não tem um mapa De textura dela Um UV dela Se eu vir aqui pra UV Edit Live E clicar nessa UV Tá isso aqui Então tá errado Tá? Essa UV aqui tá correta Porém Porém ela não tá aplicada De acordo com a UV E eu não quero fazer isso Eu quero aplicar ela direto Como projeção Desde que o meu modelo Não se distorça Tá bom? Vou já mostrar isso aqui Pra vocês Voltando pro nosso Standard Live Tá? Como é que eu conserto isso? Gustavo, tu tá aí? Ou tu foi te dar banho Na Nenê? Tá bom Tá todo mundo entendendo Até agora Tá? Então já vimos O que é material Estamos vendo O que é textura E eu já tô aqui Empurrando É... A tag, tá? Eu vou vir aqui Na minha tag Em projeção Eu vou colocar Frontal Ou Vou colocar Tá? Nessas projeções aqui Eu posso colocar Flat Posso colocar Frontal Certo? Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar ela Em frontal Eu vou pegar Minha câmera Vou colocar Minha câmera de front Minha câmera De front Aqui Tá? Beleza Vem aqui Nas opções De display Vou botar aqui Shading Tá aqui Agora eu vou clicar Nessa tag É isso aí, Gustavo Nessa tag Eu vou clicar Na tag Aqui E vou botar Aqui Fit to region Ou fit to object Fit to object Ele não fez nada Fit to region Ele vai pedir Pra eu demarcar Uma região Posso demarcar Essa regiãozinha Aqui Olha aí O que foi que ele fez agora? Tá certo? Beleza Agora eu vou aqui Em tile E vou desativar Certo? Agora aqui em side Eu tenho No side Eu vou já mostrar Isso aqui Pra vocês No slide No side Eu posso botar ele De um lado Do outro Ou em buff O que é buff Em inglês? Ambos Tá? Eu vou colocar Só no front Tá certo? Coloquei aqui no front Como sempre Ele me deixa Mentindo E ele não Sumiu lá Do outro lado Tá? Era pra ser Aqui Mas Deixa eu ver No back Não Vou botar aqui No front Beleza No side Ele botou lá dentro Tá bom? Deixa eu ver Se é aqui Se é no offset Bom Se eu não lembrar Como é que bota Isso aqui Lá no curso Eu devo lembrar Tá? Mas ele fica Só de um lado Sim Tá? Eu não sei Se eu mudando Do flat Pro cube Ou pra Cilindrical Spherical Não lembra agora Tá pessoal? Desculpa Tô cansado E vamos lá Aqui Eu vou pegar A textura agora Eu vou nessa textura aqui Use texture mode E vou descer ela Tá? Tá aqui Não, não Não é um reflexo não Não é um reflexo não É alguma opçãozinha aqui Que eu mexo Cara Que eu não sei Se é o title Aqui Que eu tenho que deixar Em zero Tá? Eu Tô tentando lembrar Aqui Mas eu não lembro Dei não Certo? Eu não sei se é o mix Textures Deixa eu ver aqui Hum É No front No mix Simples Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu ver aqui O negócio Vou botar ele aqui Tá certo? Tem uma opçãozinha aqui No projecção Grid sólido Ah Eu tô com o gridzinho Do sólido aqui Tá? Opa Aqui o copo Tá bem pequeno Tá? Esse sólido aqui É só quando ele mostra A imagem Simples ou só Eu gosto de usar bem O sólido Tá? Certo? Vamos fazer o seguinte Eu vou É Botar essa projeção aqui Bem aqui Tá? Pra não pegar o outro lado Vem aqui em flat Vamos clicar aqui É Fit to region Só daqui Ó Tá vendo? Agora ele pegou lá Porque quando eu fiz a projeção Ele atravessou pro outro lado Tá certo? Agora eu vou aumentar ela Certo? Quando eu fiz a projeção No front Ele fez pra um lado E ele aplicou lá pro outro também Agora como eu botei lá Apontando só pra um lado Ó O outro tá lá em cima Mas ele ficou aqui Tá? Ó Certo? O que você pode fazer Sei lá É tentar Justar pra cá Tá certo? Bom Mas vamos deixar ela do jeito Que tá aqui Com os dois lados Não tem problema Tá certo? No curso lá Com certeza Eu mostrei isso aqui direitinho Tá? Até porque esse aqui Não é o jeito correto Esse aqui é o jeito Mais rapidinho de fazer Tá certo? Ele tá só com o front aqui Beleza Aqui quando era no tile Já era pra ele tirar aqui Tá? No mix texture Bom Se eu lembrar daqui pro final A gente Eu volto e mostro pra vocês Tá certo? Feito isso Eu tenho aqui a minha textura Eu vou só dar um render aqui agora Ó Ó Tá nem mostrando a bicha Por quê? Será que ela é a primeira? Tá? Tá front Legal Deixa eu ver aqui Provavelmente meu cinema 4D Vai pedir pra eu reiniciar Isso é ótimo Ó Ele não tá renderizando a textura Isso é uma maravilha Deixa eu botar isso aqui na frente Tá? Pessoal É isso aí Tá? Vamos pra frente Eu não vou perder tempo com isso aqui não Senão vai ficar muito demorado Provavelmente ele vai pedir pra eu renderizar Tirar o cinema 4D aqui E colocar de novo Mas ele funciona Que a gente fez na outra live Tá? Tem Do logo Tipo qual shader? Tem, Gustavo Tem sim Tá? Vamos continuar aqui na sequência Que a gente vai tirando essas dúvidas Quando elas chegarem no ponto delas Tá bom? Então Gustavo Aí da tag ficou legal Vou já voltar pra tag direitinha Tá bom? Eu queria achar a foto do copo aqui Daquele outro copo Tá? Desse aqui que a gente fez Esse aqui a gente colocou ele direitinho Eu não lembro Desculpa Eu fiz isso aqui Mas não lembro Não dá pra eu lembrar de tudo Tá? Vamos lá É... Gustavo Teria como colocar os shaders Em uma área específica Como no copo Gustavo O que é que tu Só pra te responder logo isso aqui Tá, Gustavo? Beleza Tu tem o shader Certo? É... No caso É... Tu tem shaders Que tu pode fazer ele de forma independente Tá? E se você estiver falando do shader É... Porque o shader Ele é um material diferente Do... 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 Do material editor Com propriedades diferentes Tá bom? Então aqui no material O que tu tá querendo dizer É o seguinte É... Se eu tenho um modelo Com sombras em partes diferentes Seria isso? Tipo uma parte é fosca da logo Mas a outra parte da logo É brilhosa Seria isso? Acho que é, né? Vamos lá Qualquer coisa tu me fala aí Pessoal E o que É um shader? Certo? Beleza Gustavo Quando tu bota É... Nós vamos já chegar na parte de canais E tags Eu vou te mostrar direitinho Mas tirando a dúvida do Gustavo aí Pra vocês entenderem Quando eu tenho um reflexo Eu tenho aqui É... Eu vou remover Eu tenho aqui um reflexo Backhand Eu posso vir aqui E adicionar outro Dentro desses dois reflexos Eu posso ter um Com a Layer Color Com Alpha Só Da parte Colorida do logo E eu posso ter E deixar ela aqui Com o meu Fresnel É... Indielectric Certo? É... E aqui posso botar Jade Com o Rumpfness dele Bem borrado Só que nessa textura aqui Ó... É... Gustavo Tu vai botar Um canal De preto e branco O preto Não vai aparecer Esse reflexo O branco Beleza É isso aí Se tu tiver um rótulo aí E fizer Eu faço aqui Tu vai deixar A logo O nome É... Ou uma parte da logo Porque senão demora muito Pra eu fazer isso aqui Mas depois a gente pode fazer Uma live só sobre isso Nessa logo De um rótulo de vinho Tu deixa A parte que é fosca Certo? Um Alpha dela Um preto e branco Tu deixa o branco Só o que tu quer Que seja fosco E na outra parte Tu vai deixar branco Só o que tu quer Que seja brilhoso Tá? E tu vai aplicar Dois reflexos Um vai ser fosco O outro vai ser brilhoso Certo? Só que nesse Tu vai colocar Esse canal Alpha E nesse Tu vai colocar Esse canal Alpha Aí ele vai separar Ele vai ter um material Com dois reflexos Onde um é fosco E o outro é mais brilhoso Beleza? Isso Tu faz o Alpha Lá no Photoshop Mesmo E já traz pra cá Aí tu vai colocar A cor O mapa de cor É um só Porém na reflectância Tu vai ter duas layers Uma mais fosca Com Alpha E outra mais brilhosa Com Alpha dela Aí é show Entendeu? Será que eu fui claro? Acho que sim, né? Tá? Pessoal E o que é Shader? Tá? Shader É um material Que os programas de 3D Têm Tanto o Blender Como o Cinema 4D Como o Maya Como o 3D Max Que seria como Acho que ficou claro aí, né Gustavo? Ficou fácil agora, né? É Que ele seria como O material O nosso material normal Ele é como se fosse um bitmap do Photoshop O Shader O Shader É como se ele fosse Uma imagem vetor Do Illustrator Então a gente pode dar aquele super zoom nele Tá? Que ele não vai É... Granular Tá certo? Então É... O Shader é isso Ah, onde é que tá o Shader? Tá bom? Eu vou dar um exemplo bem prático pra vocês aqui Eu vou botar aqui essas duas esferas Tá? Duas esferazinhas aqui Beleza Vim aqui E vou botar aqui, ó É... Eu vou digitar Wood Material Wood Material Tá? Vou pegar aqui o material de madeira qualquer Vou pegar esse aqui Tá certo? Botão direito do mouse Salvar a imagem como É... Vou botar aqui Live Material Masterclass E Wooden Beleza Aqui eu vou criar um material Nesse material Eu vou colocar somente o mapazinho de cor nele aqui Textura Load Images E vou puxar esse Show de bola Tá aqui Agora Eu vou aqui em Create Shader Certo? Eu acho que é o Bunzy É o Bunzy Tá? O que que é o Bunzy? O Bunzy é um material Tá? É um material não É um Shader De textura Do Cinema 4D Então o que que é esse Shader de textura? Ele vai simular Madeira Pra mim Como se fosse uma imagem vetor Tá bom? Então aqui eu posso botar até num plano Ou aqui num toros Tá? Ele já tá vendo aí melhor Aqui no Wooden Qual a diferença deles aqui? O material editor Eu tenho todos aqueles canais lá De cor, de difusão Blá, blá, blá Por aí vai No Bunzy Eu tenho propriedades Distintas dele Então cada Shader Então cada Shader Tem seu material distinto Você tem Shader De cabelo Você tem Shader De grama Você tem Shader De madeira Você tem Shader De vidro Você tem Shader De uma poção de coisas Tá certo? E aqui eu posso configurar Eu posso ter o tom da minha madeira Eu posso ver o tom Quão ela é difusa Certo? Que ela atinge a iluminação Ou não Se ela é interna Ou se ela é linear Tá? Olha só Eu tenho a minha Specular 1 Specular 2 Specular 3 A 3 tá até desativada Eu tenho a minha reflexão Que eu posso deixar ela reflexiva Ou não Então aqui eu tenho a intensidade Da Edge Que eu posso diminuir Tá? O meu Failure Eu posso botar aqui pra 20 Deixar ela bem baixa A intensidade Eu vou botar 1% Tá? Beleza Meu Environment Que ela pode Pegar uma imagem Pra fazer como se fosse O entorno dela Tá? O ambiente também Que é como se fosse Uma luz ambiente Sobre ela própria Vocês estão vendo aqui O Homeless Tá? Ó Se é pra ela ficar mais borrada Ou menos borradinha A sombra dela Tá bom? E aqui Eu vou agora fazer um render Tá? Vou deixar elas duas aqui E vamos fazer esse renderzinho Tá aqui Eu tenho dois renders aqui De madeira Tá certo? Esse aqui Shader Tá bem estranho Né? Então o que eu posso fazer agora A amplitude dele diminuir bem Tá? E o delta também bem Aqui Diminui bem aqui Ó Tá? Eu espero que seja esse mesmo Tá? Shader de madeira Mas é pra ser Tá aqui o Wood Né? Tá? Ó Eu posso clicar aqui Nessa setinha do colo Vim aqui Load Preset Você pode tentar Achar algum Preset Aqui de cor Ou deixar ele aqui Esse aqui mesmo Tá bom? Legal Vim aqui E faça um render E ele vai configurar Aqui a madeira pra você Qual a diferença? Quanto mais um eu fizer Esse aqui vai se manter Ó A qualidade E esse aqui Ó Vai ficar bem ruim Porque eu precisaria De uma imagem bem maior De madeira aqui Pra poder esse aqui Funcionar direitinho Tá bom? Então no caso aqui Do nosso Shader de madeira Você vai configurar ele Lá no curso Eu te mostro bem direitinho Como configurar ele A gente faz Uns duas ou três Tipos diferentes De texturização Com o shader Tá certo? Então No caso aqui Do shader O que que ele é? O shader É um material Que já vem É um tipo De textura De material Que você já aplica ele Em alta resolução E você tem as propriedades dele Que você não pode modificar elas Aquilo ali Você só vai modificar A numeração dela Tá certo? Já os materiais Você usa imagem bitmap Ou seja Uma textura Pra poder você aplicar Diferença do shader Pra o bitmap O shader Ele é limitado A As configurações dele O material Você tem uma maior liberdade Para trabalhar Tá certo? Alguma dúvida? Não Podemos continuar Certo? Vamos lá Bom Como eu já estava falando aqui A questão dos canais Do shaders Eu mostrei Estou mostrando pra vocês Aqui alguns canais Eu tenho aqui O material editor Do basic channel Certo? Que é aqueles canais básicos Que nós temos Tá? E eu tenho aqui O material editor Do shader de grass Que é de grama E eu tenho aqui Do material editor Do bungee Do bungee Que é de vidro De shader Então olha como eles são Menos diferentes Tá certo? Esse aqui é uma forma Esse aqui é outra forma E esse aqui é outra forma Esse aqui é a forma padrão Mais usada Esse aqui é do shader de grass E esse aqui é do shader De vidro Esse aqui não é o shader Esse aqui é o material Porém você pode também Aplicar Alguns shaders Dentro do teu material Como é que a gente faz isso? Vamos lá Aqui no cinema 4D Eu vou Apagar esse bungee Vou Criar um novo material Clico no material Eu venho aqui em color Posso até tirar o reflexo Em color Em texture Eu tenho aqui Alguns shaders Em effects Eu posso vir aqui O surface Lá embaixo tem wood Tá cortando aí pra vocês Mas é o último Tá bom? Em surface Eu vou botar wood E aqui em wood Open new window Ele tem aqui Esse material Que eu posso vir aqui E botar um plano Ou um plano com Blacklight Sei lá Blacklight Pronto Ou só um plano mesmo Beleza Aqui Quando eu clico nessa textura No wood Aí ele vem Pra um shader Do wood Onde eu posso Botar aqui Mahogany Ou eu posso Botar aqui Jacarandá Tá? Ou eu posso Botar aqui Pinewood Tá vendo aqui? Agora aqui Eu posso Botar os stretch Eu vou botar 50 Tá? E ele já vai atualizar Aqui pra mim High scale Eu posso botar 2 Tá? Eu posso botar aqui O grain Eu posso botar aqui 60 E ele vai configurar Aqui pra mim Todo meu shader Então olha como fica fácil Você criar material de madeira Aqui Tá certo? Ou eu posso Configurar a minha cor Tá? Eu posso vir aqui Clicar nessa corzinha aqui Vim aqui no conta gotas E roubar essa cor aqui Tá? E ele vai Botar aí Depois disso Eu só aplico aqui Certo? Claro que eu vou precisar Vim aqui E pedir pra ele Fazer um VW map Ou spherical Pra ele aplicar De uma forma melhor E vou fazer um render Ó Tá? Depois disso galera É só configurar o shader Da forma que você quiser Então tem um material normal Mas dentro do canal do material Eu tenho um shader Onde eu posso vir aqui E botar 200 Ou botar 500 Né? Muda aqui o material dele Pra plane Ó Certo? Eu vou botar aqui 600 Pra ele ficar bem grande Ó Ou 300 Vou jogar Na realidade eu já joguei Né? Vim aqui E faço outro render Certo? Complicado Deu pra entender o shader aí? Certo? Então Lembre-se Cada shader Tem seu menu Distinto Tá bom? E aqui no material Editor do Basic Channel É É sempre o nosso materialzinho Tá certo? Beleza É Eu tenho aqui alguns shaders Tá? Pra vocês Que são curiosos aí Ir lá Mexer nele Tá bom? O Bunzi Que é aquele de madeira Ó Você pode fazer várias configurações Lá nele Ele vai te dar uns resultados Bem interessantes Professor Você já usou esse aqui Alguma vez na sua vida? Não? Tá? Mas eu acho bem legal O Band aqui Eu já acho Quando eu tô tendo Muita dificuldade Pra encontrar algum resultado De material de vidro Eu vim aqui no Band Coloco ele lá E tento achar uma solução Tá? E tem o Dunnel Que é um material É um shader De metal Esse sim é bem interessante Tá? Sempre lembrando pra vocês Que aqui no Cinema 4D Que ele tá agora aqui Misturando Todo mundo Tá? Só Posicionar ele aqui Melhor Vim aqui em Create Shaders Ele tá aqui ó Tem vários tá? Eu vou botar o Dunnel Então o Dunnel de metal É E aqui você pode fazer Várias configurações Nele Pra chegar no resultado Que você quer Tá bom? Aplicou lá no modelo Botou Um Floorzinho aqui Só pra baixar Mais ou menos aqui Renderizou Ele já vai ter O material de metal Pra vocês aí Tá bom? Geralmente O shader Renderiza mais rápido Do que o metal Do que o material normal Tá bom? Então testem sempre Né? Os mais usados Obviamente É Material de metal Bendy de vidro É Bendy de madeira Tá certo? Mais alguma dúvida Com relação a shader? Podemos passar pra frente? Tranquilo, né? Show de bola Bom Nós temos também Os materiais de Sketch And Toons Tá bom? É Os materiais de Sketch And Toons Eu tenho Tem uma seção no curso Tá? Que é específica Só pra isso aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a grade Curricular do curso Olha só Aqui na grade Curricular do curso Tá? Eu tenho Uma parte Que eu falei só É De Sketch And Toon Tá? Falei do Art Shader Do Cell Shader Do Hat Shader Do Spot Shader E do Scratch E do Scratch Render E Shader Tá bom? Então são Uma, duas, três, quatro, cinco Aulas bem interessantes Só sobre Sketch And Toons Tá? Porque O Sketch And Toons Além de você É Ele é bem curioso Porque Deixa eu abrir aqui Aqui no Cinema 4D Deixa eu apagar esses materiais aqui Deixa eu botar um floor aqui já Tá? Porque Você tem que também Configurar aqui Ele É No seu effects É Deixa eu ver aqui E no modo standard Você vem Aqui vai botar ele No Cell Render Color Sketch And Toon Sketch And Toon Você tem o render dele Tá bom? Como também Você pode vir aqui É Criar o seu material De Sketch Material Tá? Esse aqui É o Shader De Sketch Material Onde você pode Baixar alguns presets Ó Abrir já alguns presets Dele aqui Tá certo? Ou aplicar No 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 Tá? Ou Vim simplesmente Aqui Create Novamente Shader Acabei fazendo Besteira Cadê? Cadê? Sketch Material Jogo aqui Tá? E ele vai ficar Ó Com esse Com esse Iconezinho aqui Estranho Tá? Porque eu preciso Vim aqui Ativar Sketch And Toons Tá? Pra ele poder Fazer O renderzinho Então esse aqui É o material Com o material Tá bom? Eu não vou me aproximar Me aprofundar Muito disso aqui Porque tem Algumas coisas Bem específicas Que você tem Que 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 Mostrar Aqui Como por exemplo Lá no curso Eu mostro pra vocês Que esse material Ele vai reagir De forma Diferente De acordo Com esse menu Olha só Aqui em Edgas Ou Strokes Certo? É Eu ativo aqui Os Edgas Mas aqui nos Strokes Eu posso Ajustar Ele Ou não Tá? Dentro do meu Material Como eu também Posso fazer Tem um dos materiais Lá do Cinema 4D Deixa eu até Abrir aqui Nos materiais Aqui Pera aí É Deixa eu ver aqui O curso De materiais Materiais Dos alunos Tá? Sketch And Toons Eu acho que eu mostrei Mandei até um pacote Pra vocês Eu posso Isso aqui pra quem é diretor de arte Beleza Eu posso no Photoshop Criar Esse material Tá? E aplicar ele Num shader De Sketch And Toons Lá no Cinema 4D Tá certo? Aplicar isso aqui Como shader de sketch Ou esse Ou esse Ou esse Ou esse Ou esse E por aí vai Como eu também posso fazer Um risco apenas Né? Aqui E aplicar ele Como Como se ele fosse Replicado Dentro do Sketch And Toons Tá bom? É uma coisa que eu Uso pouco Eu nunca tive nenhum trabalho Assim realmente Que me pedisse Coisas de Sketch Mas dá pra fazer Umas coisas bem interessantes Nele Tá? Que dá uns resultados Bem legais Sempre lembrando Que ele vai trabalhar Em conjunto Com o O render Do Sketch dele Tá? Que ele tem Ele tem um menu De render Totalmente diferente Dos outros Onde ele pode Ativar a outline Ou desativar as edges Tá? E dependendo De como você for Renderizar o seu Ó Olha como ficou Esse aqui Olha como ficou Diferente esse aqui Tá? Que ele mostrou As edges do modelo Tá? E esse aqui Já tá com o material Ele já mostrou De uma forma diferente Então Tem alguns Sketch and Toons Que eu Que eu Como Spot Ele vai Criar Um Umas bolinhas No No modelo Mas ela vai Variar De acordo Com a luz Tá certo? Então é bem interessante Tá? Eu não vou me aprofundar Muito nisso aqui Porque é muita coisa São vários menus Aqui Só de um shader Tá bom? Então você pode ver lá Olha o tanto de coisa Que você pode aqui Ativar só no thickness Tá? Só no thickness dele aqui O que é o thickness? É a borda dele Certo? A long stroke Eu posso Botar ela Pra ficar toda Só parte E quando eu renderizo Ele vai Mostrar já De uma forma Diferenciada Tá bom? Cara É muita coisa É muito legal Porém tem que ter Um tempinho aí Pra poder testar Tudo isso Tá certo? Beleza Então aqui São algumas coisas Que você pode fazer Com o sketch in tune Eu tenho um modelo aqui Em 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 No render Como se fosse real E eu posso fazer Renderizar Tipo só as strokes dele Só as linhas dele Ou renderizar Com um pouquinho De transparência Que é com spotlight Tá? Esse aqui é com Pincel personalizado Você pode Como eu disse Fazer o pincel Lá no photoshop Trazer ele pra cá E pedir pra ele Aplicar como shader Ele vai aplicar Entendendo dessa forma aqui É bem louco Tá certo? É Alguma dúvida aqui Do sketch in tune Tá? Assim claro É Ele é muito extenso Eu falo até lá No curso Que eu poderia fazer Um curso Só de sketch in tune Ele ia dar assim Bastante tempo É muito grande É muita possibilidade Que você tem com ele aqui Porque você pode Personalizar O seu material Então a partir do momento Que tu pode personalizar O teu material Tu vai praticamente Ter que construir O teu material Pra poder aplicar Dentro dele Ou construir Os próprios materiais Dentro dele Certo? Beleza? Alguma dúvida? Acho que não Foi bem Por cima Tranquilo Beleza Aqui eu já falei Dos channels Shaders Que são Também Esses Channels Aqui Channels Eu vou fechar Esse aqui Closial Acabei adiantando Um pouco Botar aqui um floor Botar aqui um cubozinho E aqui em create No material Eu tenho esse material Onde Nesse Texture Eu tenho aqui Em surfaces Algumas coisas Que eu posso aplicar Como um shader Channel Dentro do shader Esse aqui é um shader Que ele tenta simular metal Clear Eu posso botar aqui Um shader Surface Que eu uso muito De checkerboard Então ele vai aplicar Tipo material de checker No meu modelo Que quando eu clico aqui Eu posso aumentar O número de checker E ele vai aumentar Pra mim Tá certo? Ou Vem aqui no colo Dê um clear nele Você também tem Outro aqui de fire Que ele vai fazer Tipo um fogo nele Eu vou Deixar eu deletar Esse aqui Botar aqui Meu cylinder Eu mostro Eu mostro aqui Pra vocês Joguei aqui Tá? Renderizo E ele faz Como se fosse fogo E o pior Que ele é animado Tá bom? Clico aqui Animate Ó Vou open window Vou botar aqui Como cylinder Animate Tá? Ó Animate Ele vai animar ele aí Pra mim Tá vendo? Então esse é um shader De fogo Animado Se você vir aqui Ó Olha como ele tá aí Se você vir aqui no alpha Vim aqui nele Shader Fire Ele vai fazer um alpha Se eu vir aqui Na tag Tira o tile Né? Ou VW bump Sei lá Tira o tile Vou botar aqui Cylindrical Vim aqui E tento Aumentar ele um pouco Ó Se eu der play Ele vai animar aí Tá? Como é que eu faço Pra animar ele aqui Na minha timeline Vim aqui Em editor Animate preview E volto Ó Aqui Eu renderizo Tá aí O fogo Acontecendo Tá? Claro que eu vou ter que pegar Esse cilindro aqui Né? E aumentar bem ele aqui Ó Pra ele não cortar ele Render Tá? Ele tá animado aqui Tá bom? Olha só Legal? Vocês estão aí, né? Tá? Então tem uma série De Channel Shaders Que vocês podem usar Em cada um dos canais Tá? Pra fazer Pra fazer Birk Pra fazer Muro Pra fazer Madeira Pra fazer Checkerboard Pra fazer Foguinho E por aí vai Legal, né? Dá pra fazer umas coisas bem loucas Tá? Vamos lá Vamos continuando Deixa eu ver quanto tempo A gente já tem aqui Já passou uma hora Cara Incrível Tá? Bom É... Aqui no Channel Shaders Tá certo? Tem outra coisa bem legal Que vocês podem fazer Como eu falei agora há pouco Vocês podem mesclar Canais Tá? Inclusive Canais De relevo Tenho aqui É... Vou colocar aqui Um Plane Nesse Plane Eu tenho que ter Uma determinada Resolução Essa resolução aqui Tá boa Coloco aqui Vou nesse material aqui Vou criar um novo New material De Birk Eu posso botar ele aqui Como Birk Tá? Eu vou agora Em Color Channel Shaders Vou colocar aqui Em Surface Cadê o Birk? É... Cadê, cadê, cadê? Surfaces Surfaces Bom Só falta não achar ele aqui Birk É o primeiro Pronto Esse shader aqui Olha que legal Ele vai fazer pra mim Um Plane Tá? Vou botar aqui como Plane Pra vocês verem ele direitinho De De chão Então eu vou botar aqui Vou botar aqui 25 E ele vai Ele é... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é Procedural Ele vai aumentar ou diminuir Esse chãozinho aqui De acordo com a numeração que eu faço Eu vou deixar ele aqui É... Nesse padrão E vou mudar ele aqui Pro Toros Ou pro Double Toros Deixa eu ver aqui Pronto Tá aí Olha o que eu vou fazer agora Em Displace Displacement É um mapa de relevo Que ele deforma O meu material A partir O meu modelo A partir de uma textura Tá? Então O Bump Map Que nós vamos falar dele ainda Ele... Ele... Ele dá uma sensação de relevo A partir de como a luz rebate No seu... Na sua imagem De forma direta A Normal Ela dá uma sensação de relevo No seu modelo De acordo com o que a imagem bate Que a luz bate No teu modelo E ela dissipa essa luz Pra todos os lados Gerando uma sensação de relevo E o Displacement Ele vai deformar a tua geometria Como? Vem aqui em Displacement Ativo Aqui em Textury Eu vou colocar um Shader Peek Com a mesma configuração Do outro lá E aqui em Subdivision Displacement Eu vou ativar ele Vou botar Subdivision 4 Tá? Ele vai demorar um pouquinho aí Mas ele vai atualizar pra vocês Aqui em Rage Eu já vou botar em 2 Ele tá aí pedindo adeus Pra conseguir fazer Só lembrando que é bem pesado, né? Tá? Deixa eu já diminuir O tamanho Essa força dele aqui Tipo pra 30 Ó, 30 foi Vou botar aqui 50 E vou botar nesse Rift aqui 4 Deixa eu ver se ele vai aí Tá? O que que tá acontecendo? Ele tá tentando calcular Mas ele não está conseguindo Por quê? O meu mapa de Displace Ele tem que ser Preto e branco E o meu Birk Não é preto e branco Como é que eu faço isso aqui? Ou eu posso vir aqui no Birk Em Colors Tá? É... Deixo ele aqui no preto e branco Ou eu faço o seguinte Olha só Aqui em Displacement Aí aqui já pode confundir um pouquinho A cabeça de vocês É... Eu posso colocar Uma Layer Dentro de um canal Como se fosse o Photoshop Photoshop você não pode ir lá Criar uma pastinha Você não tem o canal de Layers Aí você não pode colocar uma pastinha E dentro dessa pastinha Tem várias outras artes lá dentro Não é isso? Aqui também você pode fazer isso Então aqui eu venho aqui em Texture E venho em Layer Em Layer Eu vou botar uma imagem Imagem não Eu vou botar um Shader Que é o de Surface Ele tem vários aí De Surface Que é o Birk Mas em cima dele Eu vou botar o Effects Que é o Rue Saturation E eu vou tirar a Saturação Vou deixar a Preta e Branca Tá bom? Agora eu volto Aqui no meu É... Nessa setinha Eu tenho aqui agora O meu Shader Tá? Que eu vou botar ele aqui Sei lá Em 100 E agora ele vai interpretar Um pouquinho melhor pra mim Tá vendo aí? Posso tentar aqui Botar o ROM de Geometry Tá? Ou em Map Result Geometry Talvez ele calcule um pouquinho melhor Tá? E vamos fazer o seguinte Vamos aplicar já esse aqui Não vou perder tempo com esse aqui não Apliquei Nesse Plane aqui Transformado em Editável Vou botar mais ou menos aqui Vou jogar uma luz aqui Pra cá E vou jogar um Shadow nela Shadow Area E vou fazer um Render Primeiro Sem o Display Render Tá aqui Sem o Display Agora eu vou ativar o Display Clico aqui Ativo o Display E faço outro Render Olha só Tá? Ele ficou meio louco aí Mas a questão de configuração Você vai poder configurar ele Ele vai trabalhar isso aqui Bem direitinho Ele gerou o relevo Do meu Flow É... Aceitando a minha luz Tá certo? Então Aqui é mais questão de Subdivision É aumentar a Subdivision É de repente baixar o Raft Ou então o Type Aqui Eu vou botar Pela Tangent Tá? De repente eu posso até aumentar Esse aqui pra 8 Pode ser um pouco mais E configuração Ó Certo? Show? Deu pra entender aí O que é os Shaders Os canais de Shaders E eu já falei também Um pouquinho de relevo Legal, né? Então dá pra vocês Brincarem muita coisa De Shaders Sem precisar sair Do Cinema 4D Tá bom? Certo? Beleza Vamos falar agora Do nosso material É de todos os canais Vamos aqui falar De cada um deles Certo? Vamos lá Vou aqui abrir Continuar no meu Cinema 4D Vou fechar Isso aqui Não preciso dele agora Close Channel Tá? Posso botar um Floor aqui Floor Boto esse aqui E boto aqui Essa esfera aqui também Beleza Pronto Vamos lá Também já posso vir aqui Ambiente Occlusal Também já boto Ambiente Occlusal aqui Certo? Alguém tem alguma dúvida Sobre Shader Precisa voltar Dá pra gente continuar Beleza? Eu só pego um pouquinho Da água aqui, tá pessoal? Se vocês estiverem aqui Por favor, já falo Show Pode continuar, né? Vambora Bom, vamos falar aqui agora Um pouquinho dos channels Tá? É Os channels Como eu já falei pra vocês Anteriormente É o nosso material básico Tá? Onde a gente tem Todos esses aqui Tá certo? Vamos lá Eu vou passar aqui Rapidinho pra vocês Cada um deles Se vocês quiserem ver algum É só gritar Tá? Primeiro de tudo Eu tenho aqui o meu Material Manager Dentro do meu Material Manager Do Cinema 4D É uma coisa bem legal Que você pode fazer Aqui em Create Você pode criar os novos materiais Certo? Aqui também Eu posso Ver Fazer a visualização Dos meus materiais Certo? Em lista Se é compacto E por aí vai Certo? E Eu também tenho aqui O meu Layer Manager Que eu clico no Layer Manager Aqui Ele vai pra lá Desculpa Textura Channel Layer Manager É Create Load 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 Agora eu esqueci Onde é que cria Ah Node Editor É Layer Manager Create Material Vamos lá Vamos aqui criar um novo material Cria outro material Clico nesse material aqui Com o botão direito do mouse Ó Add to New Layer Tá? Esse material aqui ó Eu vou botar ele como se fosse Quadrado E esse aqui Vai ser Bola Certo? Beleza Eles estão soltos aqui Nesse Bola Eu vou botar Clicar com o botão direito do mouse Add to New Layer Nessa Layer aqui ó Eu vou botar ela como Sei lá Como Foi Bola? Foi? É Essa Layer aqui é Bola Então todas as texturas da bola Eu coloco aqui Nesse outro aqui Botão direito do mouse Add to Layer Ou Add New Layer Clico nessa Layer Vai ser Quadrado Então assim Eu não tenho muito costume De fazer isso Mas o ideal é que você faça isso Ó Quem tá sem Layer Quem tá na Layer da Bola Quem tá na Layer do Quadrado E todo mundo Legal? E aqui o Layer Manager Você tem várias visualizações Ou você pode organizar O seu material Por exemplo Eu tenho o modelo 1 O modelo 2 O modelo 3 Ele fica mais organizadozinho Tá certo? E aqui ó Ele já vai criar as Layers Para vocês A Layer da Bola 1 A Layer do Quadrado E por aí vai Tá? Você tem aqui no ar Ó Tá? Ele tá aqui como azulzinho E aqui como vermelhinho Você pode clicar aqui ó E mudar a cor dela Para amarelo Ele vai mudar ali também Ó Desse azulzinho aqui Eu posso botar ele para verde Ó Tá? Ele vai mudar ali também Legal? Beleza Continuando Eu tenho aqui O meu Material Editor Channels Primeiro O meu Channel de cor Onde eu posso aplicar Uma cor No meu modelo Através de uma paleta Através das cores Normais de cinema 4D Ou uma textura Né? Que No caso aqui da bola Eu clico aqui nesse material Nesse Channel de Color Eu tenho aqui Um espaço de cor De uma forma Certo? É Dessa forma aqui Color Eu posso ter Um Spectrum Eu posso Puxar uma imagem E a partir dela Criar É As minhas cores Tá? Eu posso pegar aqui A imagem da Heineken E criar toda uma paleta De cor da Heineken Ó Eu venho aqui com o verde Ele já pegou o verde Tá? Eu posso clicar no sinalzinho de mais Ó Nesse aqui Vai ser o verde Tá? Tá aqui É Nesse aqui Ó Desculpa Aqui Eu puxo pro verde Nesse aqui Eu vou puxar pro preto Eu vou Criar mais um Ele vai criar a bolinha no meio Eu vou botar no vermelho Então eu tenho aqui Ó Minha paleta de cores Da Heineken Preto Verde Vermelho Eu só vou duplicar ele aqui agora E ele vai aplicar as cores da Heineken pra mim Tá? Então eu adoro usar esse aqui Tá certo? O RGB Tá? Que você pode voltar aqui pro modo padrão No modo RGB No modo HSV No modo de Kelvins Tá? Do Color Mixer Ou do Rex Que é aquela numeraçãozinha de referência que tem no Photoshop Ou criar uma Uma barra de cores Personalizada que ele tem alguns aqui Tá? Ou criar a sua própria Tá certo? Como a gente tava criando aqui da Heineken Ó Só salvo essa palette aqui Como Heineken Tá? Vou tirar esse e-mail aqui Deus sabe quem é Heineken E agora Quando eu venho aqui em load Ele provavelmente lá embaixo Vai ter a minha Heineken Tá ali ó Tá certo? Beleza? Tá? Então esse é o mapa de cor Tá? Eu tenho o meu mapa de difusão O que é que o mapa de difusão faz? Ele vai sujar a tua imagem Com imagem difusa Ó Ele vai usar pra fazer sujeira nela Tá certo? E eu tenho o meu mapa também de luminância Vamos ver aqui um pouquinho Uma curiosidade sobre esse mapa de luminância Tá? Eu tenho aqui Um mapa da minha bola normal E o meu mapa do meu quadrado Tá? E aqui em No Layer Eu vou criar aqui um material Que vai ser aqui Ah Vamos botar ele verdinho aqui Que vai ser o nosso floor Tá? E eu vou jogar aqui Pronto Certo? Vou fazer um render Esse aqui é o meu render básico Tá bom? Tem uma coisa do render No Cinema 4D Que é o render do Com Global Illumination Que ele vai fazer um render O mais próximo do real possível Tentando se iluminar Tentando Imaginar Um render real Tá? Porque a imagem é a luz Tá? Então por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque eu vou pegar esse quadrado aqui Esse quadrado Eu vou Nesse material Desativar o Color Desativar o Reflectance Vou ativar só o Luminance Ele vai ficar esse aqui Quando eu render isso Tá aqui ele Não mudou muita coisa Tá certo? Agora Se eu vier no meu Global Illumination Multipass não Effect Adicionar aqui O Global Illumination Certo? No render dele aqui Eu vou botar um preset Tipo Sei lá Interior Preview Beleza Eu vou fazer um render agora O que é que esse quadrado vai fazer? Ele vai emitir luz Tá? Primeiro eu vou deixar Com Global Illumination Em Color Normal Render Ó O Global Illumination Com Color Normal Óbvio Tá preto Como eu falei Quando Quando o Global Illumination Tá 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 feito Tá Tá ativado Ele Ele vai gerar Uma imagem Se tiver luz Ou então se tiver Algum objeto Emitindo luz Como esse objeto Não tá emitindo luz Ele não vai gerar uma imagem Tá Mas agora Se eu pegar o meu quadrado E dizer que ele não é mais Color Que ele é um material que Emite luz Posso botar o brister dele aqui Até 150 Ou mais se você quiser Eu vou fazer outro render Olha o que é que ele já tá acontecendo aqui O meu quadrado agora emite luz Tá certo? Eu só consigo ver O Luminas No Com o Global Illumination Olha só que interessante Tá certo? Outra coisa interessante aqui Se eu vir aqui no Luminas Vim aqui na textura Botar aqui Surface Checkerboard Tá E botar esse aqui Em 8x8 Eu vou fazer um render agora Vou fazer uns quadrados Menores Maiores Acho que eu fiz demais Tá 1 e 1 mesmo Foi O que que acontece? As partes pretas Não emitem luz As partes brancas Emitem Tá Porque Tons de preto Ele não vai emitir Tons de branco Vai emitir Então eu vou botar aqui bem forte 800 Vamos ver qual é Dá pra ver um pouquinho melhor Tá bom? Então se eu tiver Por exemplo Se eu tiver Como o Gustavo perguntou Eu tenho ali Um nome de uma pessoa Eu tenho uma textura Né? Numa madeira Ou então no vidro E tem um nome de uma pessoa Eu não quero desenhar O nome da pessoa Então eu vou colocar Aquilo ali em alfa Vou jogar dentro do meu Material de iluminança Esse alfa Então que é preto Some E o nome da pessoa Ali tá assinatura Ele vai aparecer O que é que vai acontecer Ele vai iluminar Só a partir Dessa parte branca Tá certo? Ele vai criar um alfa De iluminância Beleza? Clear Luminância Alguma dúvida Com relação a iluminância? Não, né? O Diffusion Level Não precisa mostrar pra vocês Que é só vocês aplicar O mapa de fundo lá Tá? Que ele já vai Mostrar pra vocês Por exemplo Deixa eu mostrar aqui Já tá aqui, né? É... Color Eu venho aqui nesse Na bolinha agora Em Diffusion Eu posso botar aqui O Noise Sei lá Ó Noise Tá? Ele vai tipo Fazer uma sujeirinha Ah, deixa eu desativar O Global Illumination Né? É óbvio O Global Illumination Sem Render Ó Ele vai tipo Criar um material De sujeira E ele vai Fazer uma sujeirazinha No teu modelo Que tu pode vir Claro aqui Em brightness Tirar a força dele Pra 30% Certo? Ou deixar em zero Que ele vai Modificar aí Sujando o teu modelo Tá certo? Vamos lá É... Passando aqui Pros próximos canais Eu tenho meu canal De Environment Que que é o canal De Environment É um canal Onde Você vai Através do reflexo É... Criar um... Você vai colocar Esse canal De Environment Nessa parte aqui Do Cinema 4D É... Eu tenho esses modelos Aqui Vamos dizer que eles Têm um reflexo Bem forte Tá bom? É... Aqui em Reflectance Remove ADD GGX Beleza E vou botar aqui Lefernel De Electric Vou botar aqui Glass Certo? E esse material aqui Remove ADD Layer Backhand Lefernel Ah não Ah não Esse aqui é o verde Deixei ele assim Esse branquinho aqui É... Reflectance Remove ADD Vou botar Backhand Vou botar aqui De Electric Tá bom? Beleza Só que esse aqui É mais difuso Um pouquinho Legal É... Eu vou agora Colocar aqui Um Sky Nesse Sky Ele é um Environment Que ele tá dentro Do menu de Environment Eu vou Em Create New Material Clico aqui No meu material E vou escolher Um Environment Pra ele Tá? Reflectance Color Eu vou botar Environment Environment E Environment Você pode Eu não sei se ele tem Alguns aqui Cara Eu acho que ele tem Alguns É... Não lembro bem Onde é que ficam Tá? Material Stylus Food Talos Não Talô de Image Vamos botar aqui Essa madeira aqui Como Como Environment Jogo aqui E quando eu fizer um render Ele obviamente Vai fazer o reflexo Da madeira Tá bom? Deixa eu pegar um HDR De Vera mesmo HDR Tá? Minha aqui imagens Posso pegar HDR HDR Pronto Tá aqui Pode ser isso aqui Tá certo? Botão direito do mouse Salvar a imagem Com Tá aqui Vou fazer o negócio direitinho Clico aqui em Materiais Load Image HDR Pedir pra salvar? Não Não No meu caso é não Tá? Esse verde Aqui eu também vou botar Bastante reflexo nele Acabei não botando Reflectance ADD Backhand Lefenel Eu não quero perder Tanto tempo Nesses materiais Mais simples Então eu vou mostrar Só mais esse Tá? E tá aí Agora render Ele vai começar a refletir Ele aqui ó Tá vendo? Ele tá refletindo bastante Já aqui no meu material Como um todo Tá? Se você vir aqui no Homefulness Deixar o Specular dele bem forte Tá? Claro que eu não apliquei o material nele ainda Ah Apliquei aqui Já tá aqui Tá? Vou fazer outro render Ó Ele já tá mostrando ali Tá mostrando aqui Tá certo? Então é aí que você aplica Tá bom? Beleza O fog channel Ele vai dar uma sensação De fumaça Dentro do teu objeto Só lembrando Que pra esse fog Funcionar bem O teu modelo Ele não pode estar aberto Então não pode ser Uma caixa aberta Esse modelo tem que Tá sempre fechadinho Sempre com a topologia Dele fechada Tá bom? O glow Ele vai simplesmente Adicionar um brilho No teu modelo Tá? Você vem aqui na bolinha Por exemplo Você só ativa aqui O glow Ele é bem simples De mexer Ele já ativou Quando você ativa Ele também já ativa Aqui no teu render Faz o render E ele já vai Ativar o glowzinho Nele aí Ó Tá? Lembrando que o render O glow Não gera reflexo Ele não atua Com nenhum outro objeto Tanto que ele não Aparece aqui Tá bom? Então Esse glowzinho aí É meio Meio fake Tá? Mas dá pra você Trabalhar ele bem aqui E fazer algumas coisas Interessantes aqui No strength E tudo mais Tá certo? Ele é bem limitado Tá bom? Eu tenho a questão Dos materiais Tá certo? De reflexo Aqui nós vamos Falar um pouquinho Sobre isso Deixa eu já Pegar aqui Nesse material aqui Eu vou botar aqui Carbon Fiber Essa fibra de carbono aqui Tá? Vou pegar isso aqui Deixar ela com os pixels Aí mesmo Então essa aqui Deixa eu ver aqui É, pode ser essa Tá? Salva a imagem Como Já salva aqui também Beleza Por que que eu tô falando Disso aqui? Porque no meu reflexo É... Deixa eu ver se eu alinho Ele aqui melhor Beleza É... Aqui nos reflexos Olha só Eu vou aqui Nesse vermelhinho Tá? Vou tirar essa difusão No Reflectance Vou remover E vou remover esse glow Beleza É... Cada modelo Ele reflete De uma forma diferente Por exemplo Uma madeira polida De uma forma diferente Um carro Tem um reflexo diferente É... Um vidro Tem outro reflexo Tá bom? E ele tem algumas opções Aqui pra você Aqui em ADD Eu tenho um Backhand Que é um reflexo mais padrão Eu tenho um DDX Que ele é um reflexo Mais pra parte de metal Tá? Eu tenho também Um Anisotropic E várias formas de reflexo Que atuam de forma diferentes Tá bom? Eu vou falar aqui agora Do Backhand Tá? E vou deixar ele na bola E aqui no quadrado Eu vou botar Esse Reflectance Vou remover esse ADD E vou botar o Anisotropic Tá certo? Beleza Botei os dois aí Com reflexo de 100% Olha só Então eles estão 100% reflexivos Tá certo? Eles estão 100% refletindo Tá até refletindo o HDR ali Aqui tá bem borrado Tá certo? Beleza Nesse da bola Aqui Eu tenho uma opção Chamada Eu tenho um LMS Que eu posso esconder Parte do reflexo Tá? Olha só Gustavo Eu vou botar aqui ó É... Em Effects Aquilo que eu te falei ó Eu vou botar aqui Um... Surface Checkerboard Nesse Checkerboard Eu vou botar ele 5 Por 8 por 8 E vou fazer um render Então ele tem partes que refletem Partes que não refletem Porque eu usei uma máscara Pra reflexão Certo? Pro meu mapa de reflexo Tá certo? Então aqui foi no shader Poderia ter sido assinatura Poderia ter sido qualquer outra coisa Tá bom? Tiro ele aqui E eu tenho aqui O meu Fresnel Aqui em Fresnel Eu tenho aqui Dialectic e Conductor Em Dialectic Eu tenho alguns presets Tipo Asfalto Bebida Diamante Esmeralda Etanol Vidro Jade Leite Óleo Certo? E por aí vai Patch Que é o de plástico Que é o que eu mais uso Eu adoro esse aqui Tá certo? Eu vou Aumentar um pouquinho O roughness dele Abro aqui Em Open New Window Pra vocês verem Como é que tá ficando Esse reflexo E aqui ó Vocês veem que ele tá bem granuladozinho Bem aqui nesse Layer Sampling Muito cuidado com isso aqui Quando eu aumento Ele vai aumentar consideravelmente A qualidade do meu reflexo Porém Vai aumentar Consideravelmente O tempo Do meu render Tá? Muito Pra falar a verdade Então Lembre-se Ah meu reflexo tá ruim Vem aqui Aumenta o Samples E funciona Professor Não Não tá aparecendo aqui Tá bloqueado Provavelmente Você pode ter vindo aqui Mudado o seu Mudado o seu render de Physical De Standard pra Physical Quando faz isso Ele já bloqueia o subsample Os samples Por quê? Quando você tá no render Physical Todo o controle de samples Vem pra o render Ó Aqui em Physical Eu tenho o Sample Quality Que eu posso botar médio Das subdivisões Do meu Threshold E aqui ó Do Burnness Do Shadow Do Ambient Occlusion Do Subsurface Scattering E por aí vai Claro que O meu Burnness É ali onde tá O reflexozinho Então Eu teria que aumentar ele aqui Pra 8 Tá certo? Vai ficar bem pesado Com certeza Tá? E faço um render Olha o tanto Que ele já ficou pesado aqui Vai demorar uma eternidade Pra renderizar Eu vou parar Isso aqui é só pra você saber Onde é que fica Volto pro Standard Tá bom? É E deixo aqui em 4 mesmo Certo? Aqui eu posso Borrar mais Ó Deixar mais borradinho Certo? Deixar mais duro Mais um reflexozão mesmo Aqui é a força Do meu reflexo Aqui é a força Da minha Specular Certo? Specular É o quanto Essa luz aqui Vai ficar mais forte Mais fraca Olha só Specular 100 Strength 100 Despecular E do reflexo Ele vai ficar bem marcadinho Tá bom? Já nesse quadrado aqui Olha só Eu tenho aqui O Anisotropic Que eu tenho Meu Hoffness Ó Que eu posso deixar ele Bem como o Backhand mesmo Ou aumentar bastante Porém Ele tem uma coisa Bem interessante Que é isso aqui Ó Que é o Anisotropic Que eu tenho Reprojection Que pode ser Planar Que pode ser Radial Tá? Eu vou deixar ele aqui Como none Certo? Eu tenho aqui O meu mirror Que é o espelho Ou tenho scratches Em scratches Eu posso botar aqui Primário E ele vai adicionar Mais esse E a partir de agora Ele vai mostrando As ranhuras Na minha textura Tá certo? Que já é bem legal Só que agora Eu vou no meu Fresnel Ao invés de eu botar O de electric Eu vou botar o conductor O conductor É um material Onde eu tenho Mais a parte de metal De alumínio De cromo De shopper De gold Boa noite Ismael Tudo bom meu brother? Beleza? Chegou aí Chegou bem aí Estamos falando De reflexos Tá? Eu vou botar aqui Um shopper Tá? Ou então Um cromo mesmo Ó Shopper Eu vou botar aqui Cromo Tá certo? E eu vou aplicar ele Não vou aplicar Nem nesse quadrado Aqui não É Eu vou aplicar Ele em outra esfera Aqui Tá? Só pra vocês Verem aqui Como é que fica Com as esferas Ó Tá? Vamos fazer um render Ó Ele já fez Aqueles risquinhos Então Quem usa o cinema 4D Aqui E É porque ele abriu Do outro lado E quando você abre o cinema 4D Ele tem aquelas esferazinhas Ó É isso aqui Ah Mas eu não quero Esses riscos aqui No meu modelo todo Eu quero esconder ele Entendeu? Então Vamos lá Eu posso vir aqui No meu Layer Mask Textury Ou posso botar aqui Ó Em Gradiente Nesse gradiente Eu vou botar ele Em V Eu vou botar ele Branco aqui Clico aqui E aqui E aqui eu vou fazer Preto E eu vou fazer Isso aqui Ó Tá? Vou criar No outro branco Aqui Tá? Ó Deixa eu ver Se ele é mais pra cá Mais pra cá Não Esse aqui Vem mais pra cá Assim Esse aqui Vem mais pra cá Que eu tô me concentrando Ali na bolinha Tá? 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 E vem pra cá Beleza Tá? Vou deixar ele bem Marcado aqui Render Então tem uma parte Que tem reflexo A outra não tem Tá certo? Ou Você pode pegar Esse reflexo aqui Adicionar Um background Agora É Pegar esse Esse layer 1 aqui Ó Vim nessa textura aqui Certo? Clico aqui É Posso vir aqui Nessa textura Eu posso copiar Ela aqui Ó Copy shader Vem nesse reflexo 2 Lê mask Textura E vou botar aqui Ó Paste shader Tá? Só que nesse shader Agora aqui Eu vou inverter Esses de fora Vão ser branco Olha que doido Aqui E esses aqui Vão ser pretos Que é justamente O que o Gustavo Queria aí Tá? Só que esse Segundo reflexo Aqui Só que esse Segundo reflexo Aqui Eu vou botar ele Como background Eu vou botar ele Como Um Lefenel Aqui De electric Custom E vou botar um patchzinho Bem limpinho aqui Reflexivo Tá? Com shader bem forte E render isso Ó Então eu tenho Dois reflexos Diferentes Olha só Dois reflexos Diferentes Dentro Do mesmo modelo Isso mesmo Ismael É o curso novo Aí cara De material E shader Vocês entenderam Aqui Ismael Se quiser o link Aqui Tem aqui cara Em algum canto Ficou difícil aí Agora Tá complicando Tá tranquilo Cara É incrível Como o pessoal Começa Falar comigo Como se não Vêsse amanhã No Cara Tem um link Aqui Em algum canto Até aqui Copiar link E Posso Esse link Acho que É esse aí Tá? Bom Que ótimo Que ele tá Bloqueando O meu próprio Link Isso é fantástico Acho que É esse Tá? Qualquer coisa Bota lá Aluno mate Então ó Eu tenho dois Reflexos Dentro do mesmo Modelo Tá bom? Então aqui galera Dá pra você Trabalhar o reflexo De várias formas Tanto Essa parte Do dialético Que você vai ter Os materiais Menos metálicos De água E tudo mais Como Nessa parte Aqui Que você vai ter O Lefernel Que você vai ter No Fresnel Preset Que você vai ter No Conductor Que você vai ter Mais metais Tá bom? De Tuglis Tendro E por aí vai Tá? E os canais Onde você pode Aplicar As máscaras E fazer Vários Reflexos Diferente No mesmo Modelo Tá bom? Vamos lá Reflexo é uma coisa Que demora bastante Ah Eu peguei Aquela textura Do 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 Cromo Olha só Aqui em Reflectance Eu vou botar Eu vou botar em Layer Color Texture Layer Image Eu vou botar aqui Esse cromo não Esse 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 Materialzinho Aqui Do 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 Como é pessoal Do Da fibra de carbono Que eu vou aplicar Essa fibra Como reflexo Então ele começa A refletir A partir dela Aqui também Tá vendo? Dos tons de preto E branco Tá bom? Bem simplesinho Mas Já dá pra dar Uma brincada Legal aí Certo? Então quando você Vê aqui em Layer Color Você pode botar também Tá? Clear Ele já limpa ele Beleza? Reflexo é bem Extenso mesmo Tá? Agora os materiais De transparência Como já tinha falado Da logo Tá? Eu tenho aqui Tantos materiais De transparência Como o vídeo Como os canais De channel Que eu tenho O Alpha Channel E eu tenho Transparency Channel Tá? É... Vamos agora aqui Eu vou Tentar sempre Mantendo esses Materiais Mais simples Aqui A não ser Que vocês Queiram Ver em outra Coisa Mais complexa Aí a gente Faz Tá só Vou apagar Isso aqui Vou apagar Isso aqui Vou deixar Só essa esfera Tá certo? Deixa essa esfera Aqui No centrinho Dela Beleza É... Nossa Acabei apagando Aqui o meu reflexo Do floor Tá aqui Ele Branquinho Tá? E jogo aqui E essa bolinha Aqui Vamos lá Na realidade Não é a bola Tá? O que eu preciso agora É de um material Create no material De... É... Reflexo A gente já teve Uma live Só sobre transparency Tá bom? Então vou ser bem breve Aqui Eu vou ativar o transparency Em refração dela Eu vou botar aqui O... Hum... O glass Tá? E vou jogar aqui E vou pegar Essa bolinha aqui Segura o control Jogo pra cá Vou em create New material Shader Bend E vou jogar o bend Nesse aqui Tá? Então eu tenho Um material Tá? De... Reflexo Normal E eu tenho um shader Vamos ver a diferença dele Olha só Esse aqui é o meu material De vidro Esse aqui É o meu shader De vidro Então eles tem uma leve Diferença entre eles Tá certo? É... E vocês vão trabalhar nele Com os cálculos Que vocês quiserem Eu gosto sempre de trabalhar Quando eu tô Colocando materiais Colocar sempre uma luz Zinha Certo? É... Nessa luz Eu também gosto De botar uma sombra Nela Atributos nela Aqui Shadow Area Eu vou botar Esse Shadow Area Até com 50% Puxa mais pra cá E vou fazer outro Render Pra saber Porque a minha Shadow Ela atravessa o modelo Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Até aqui Vem aqui em Options Shadows Shadows Tá aí Tá? Vou deixar ela aqui Em 100% Beleza Vem aqui E render Olha só Tá? Então tenho aí Meus dois modelinhos Meus dois tipos De materiais Tá? Que você pode Trabalhar ele Da forma Que você achar Melhor Lembrando Que O material De reflexo Aqui Tá? Eu tenho Uma configuração Geralmente Se trabalha Com a refração Do vidro Tá? Eu tenho Dois tipos De refração A interna E a externa Tá? Você pode Querer Querer tirar Interna E deixar Só a externa No band Tá? Eu acho Que ele tá Aqui é o Homfness Ele desativa Aqui ó Eu tenho A intensity Add intensity Failoff Transparency Eu tenho aqui O front opacity E o back opacity E o add opacity E aqui é o meu index Que é o valor Interno Que eu posso Botar aqui 67 Que é o mesmo Valor do outro Tá certo? E a minha luz Interna Se é um algoritmo Interno No linear Surface Illumination Volume da cor Tá certo? Beleza Feito isso E a gente pode fazer Outro render Então Quando o material Tem dois volumes Né? Quando o material Tem volume Como um copo Você pode pedir Pra ele fazer O render Interno E externo Aqui ó Só pedir Pra ele fazer Um Tá? Então você Cabe a você Realmente testar Se você Quer no seu Material de fuso Tá? Aqui ele Interno Externo É... No caso Daqui De especular Interno Externo Reflection Tá? Intensity Beleza Do bend Tá beleza Nesse aqui Em Transparency Eu posso pedir Pra ele botar Interno Externo E ele vai mudar Completamente Você também pode pedir Pra escolher uma textura Nessa textura Eu posso botar Aqui um Fresnel Ele vai botar Esse Fresnel Aí Nesse Fresnel Aqui Eu vou clicar Nesse aqui E deixar ele Vermelho Tá? E fazer isso aqui Vim bem pra cá Tá? E ele vai Fazer tipo Esse vidro Com essa espessurazinha Tá vendo? Olha só Ele tem tipo Um camado Aqui Tá? Ou posso Vim aqui Pegar esse Fresnel Jogar ele bem pra cá Bem pra cá E bem pra cá Ó Foi muito Saca só Um pouco menos Vim pra cá Um pouco mais Vim pra cá Esse aqui eu deleto E outro render Tá? Então vai dar uma sensação De que tem líquido Ou que tem alguma coisa Dentro do meu vidro Tá bom? Então são algumas dicas Que eu te dou aí Pra você trabalhar Com reflexo Tá certo? Outra coisa Do reflexo Também É aquela do copinho Lá Que a gente já viu Viu né Que é do alfa Então no caso Aqui desse 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 Bend aqui Eu vou deletar Esse bend Eu vou colocar Esse Essa textura Aqui Na bola E Aqui no meu Material Editor Em Transparency Ó Ela tá como toda Como Transparency Mas eu vou em textura Botar só Como mais uma vez O meu Surface Checkerboard E checkerboard Eu vou botar aqui Cinco, cinco Cinco e cinco Tá? Então ele vai Renderizar algumas partes Transparentes E outras não Tá bom? Difícil aí? Dá pra entender? Tá certo? Olha só Tá trabalhando a sombra Aqui direitinho Tá passando Beleza Vamos lá Que tem muita coisa ainda É Então é mais ou menos Isso aqui ó Como ele tá na folha Eu tenho uma arte da folha Tenho um alfa da folha E aplico ela aqui Ela vai ficar assim E depois Você tem ela toda Na transparência Tá bom? Ou a questão do vidro Que você vai trabalhando aqui Segredo aqui É você não embaçar muito Meio de campo Como é que eu falo Embaçar muito Meio de campo aqui Por exemplo Eu tenho esse vidro aqui Tá? Que tá transparente Eu vou até tirar Essa transparência aqui Vou tirar esse color Se eu vir aqui na transparência E botar esse Buriness Aqui Ele vai borrar O vidro Tá? O vidrozinho Vai ficar borradinho Como se fosse aqueles vidros foscos Isso aqui realmente Deixa O negócio bem mais pesado Tá? Ó Ele nem apareceu aí Porque eu não dei uma configuração De vidro pra ele Eu vou mudar de custom Aqui pra glass Que é o que a gente já estava usando Tá bom? E esse Buriness Buriness dele aqui Eu vou deixar em 16 Ó Ele tem um vidro reflexivo Porém esse vidro é fosco Então ele Ele demora bastante Pra calcular vidro fosco Tá bom pessoal? O carinho Quando for usar Esse Buriness Tá? Pra você não ter problema Aí nos seus renders Certo? No Octane tem uma opção Para converter Materiais nativos Para o Cinema 4D Mas na conversão Eu não fico com a mesma qualidade Não há solução pra isso Você diz a qualidade Na hora do render, Henrique? Porque pode ser o Samples Tá? Eu teria que ver Geralmente eu não gosto De fazer isso Sempre quando você Converte material Dependendo da quantidade De material Fica meio complicado, né? Então se fosse um ou dois Fica fácil de você reconfigurar Né? Você pode ver A A qualidade Dos Samples Nele aqui Tá? Quando você está trabalhando Com Com Reflections Por exemplo O Layer Sampling dele Pode ser que você precise aumentar Ou qualquer coisa a mais Tá certo? Então tem que olhar com carinho Tá? Vamos lá Pra gente não estourar muito Nosso tempo Certo? Eu preciso ver isso aí Qual é realmente Essa Essa coisa aí Olha Tanto o Octaner Como o O O O Headshift Como O O O Octaner O Headshift Como o Corona São Plugins externos É o Headshift Agora Acho que ele foi incorporado Ao Cinema 4D Tá? Mas todo o render Por GPU Eu fico meio cético Assim de falar Ele tem claro O conforto De você trabalhar ali Em real time Que é o que eu acho legal Principalmente pra quem é Diretor de arte Porém tem um problema De você ficar limitado Ao que ele tem Ah mas Você tá dizendo Que o Octaner É limitado Não Tanto o Octaner Como O O O O Corona São Plugins muito Poderosos Porém Você acaba É Quando você acostuma Com ele Você acaba esquecendo Meio os basicão Que é o que a gente vê aqui Do Não é que é o base Você acaba vendo A construção Dos seus materiais De uma forma Meio que acostumada A cada plugin Entendeu Então isso é bom E é ruim É melhor você ficar Conseguir transitar Entre os dois mundos De uma forma Tranquila Então quando você faz Um curso como esse Onde você Se aprofunda mais Na aplicação dos materiais Entende como é que eles funcionam Que o foco é que vocês entendam E não que você saia Claro que vocês vão conseguir Criar materiais legais Desde que vocês tenham Um pouquinho de direção de arte Mas o importante É você entender Certo? Beleza Henrique Quando você entende A construção do material Cara, fica tudo mais fácil Entendeu? Porque você vai entender Da resolução Entender como é que A sombra está incidindo Entender porque Que aqueles reflexos É assim, não é assado Saber porque Que esse alfa É assim, não é assado E entender O que você está construindo ali Que às vezes Você tem uma lista Desse tamanho Dentro de um material Que você simplesmente Foi jogando sem entender Como agora os mapas de relevo Que eu vou falar Tá bom? Olha só como é complexo Um pouquinho o mapa de relevo Tá? Começando aqui pelo bump Eu já falei isso Um milhão de vezes Mas eu não cansa de repetir O mapa de bump A luz vai rebater Vai bater no teu material E ela vai Sair de forma linear Independente da curva Do teu material A sombra vai bater E vai voltar Ela vai aqui Bateu Voltou Reto Então ele não tem Aquela suavidade É isso aí Ismael Já está disponível Cara Então assim Para quem realmente O grande A grande mágica Que vocês tem que entender É que vocês às vezes Não precisam aplicar Tanto detalhe no modelo Porque vocês conseguem Deixar ele agradável Na textura E quando isso acontece Você não precisa Nem ser o expert Do modelo Mas você consegue Fazer o modelo Ficar bem legal É tanto que quem faz O curso do Do VTs publicitários Com o Cinema 4 Day After Effects Tem um coração Que a gente faz A gente faz ele Super low poly E dá uma mágica nele Como se ele fosse Um travesseiro Só com textura Entendeu Então aqui No mapa de relevo No mapa de bump Que para mim É o que eu mais gosto De usar Você tem aqui Ele com 0 Com 20 Com 30 Com 100% Você tem O seu bump map Que o preto desce O branco sobe E o cinza É o meio termo Tá Porém em uma direção só Então você tem aqui Os reflexos A luz vai bater nele E vai incidir Diretamente Tá certo Em luz reta Em linha reta Quando você tem Um mapa de normal O que que acontece Um mapa de normal Ele vai Aqui eu tenho Um modelo original Com 150 milhões De polígonos Porém isso aqui Por exemplo Se eu for mandar Para um game Não dá certo E aqui eu tenho Um polígono Com a mesma textura Aplicada Então aqui é Um modelo Com polígono Aqui é o mesmo modelo Com um polígono Um polígono Certo E você aplica O mapa de normal Você pega esse modelo Cria um mapa de normal dele Depois bota esse modelo No polí Aplica o mapa de normal E ele vai formar isso aqui Certo Como é que funciona O mapa de normal Em relação Ao Ter o mapa De bump Certo Aqui no bump channel É sempre reto Sempre reto Sempre reto Certo Eu vou até mudar A cor desse lápis aqui Ele é sempre reto Tá No bump No normal não Independente Da onde está O teu modelo Ele vai Refletir Para o lado que for Tá Olha como ele vai variar De acordo com a cor Aqui Tá Olha essa variação aqui Tá certo Então lá no curso Explica isso aqui direitinho Para você entender Quando alguém for perguntar Para você Cara E esse mapa de normal Aqui Cara Eu fiz assim Eu fiz assado Então para ele ter Esse relevo melhor Certo Boa noite Nathan Ferreira Prazer meu brother Estamos aqui falando De mapas de relevo Tá O legal É quando você consegue Botar o mapa de bump Com o mapa de normal E conseguir dar aquele relevo Direitinho lá No teu modelo É tanto que você Aqui ó Nesse de parede aqui Você já viu que não precisa Nem criar essa parede Você pode ir lá no Birk Botar um normalize nele E depois um channel nele aqui Que ele já vai aplicar Para vocês Tá Quando eu falo de normalize É isso aqui Eu tenho aqui um modelo Tá Vou deixar só a luz aqui Eu tenho aqui um floor Tá Esse floor eu vou transformar em editável Tá Nesse floor aqui Eu tenho um Birk Eu tenho um color Com Surface Birk Tá Posso deixar o reflexo dele aí Pra ficar bonitinho Aqui em bump Eu vou Botar um layer Nesse layer Eu vou botar um shader Do Birk E depois eu vou botar um effect Do Hue Saturation E vou tirar a saturação dele E posso aumentar aqui Os meus tons de preto Certo Pra ele dar o relevo Quando eu aplico isso aqui Eu tenho Uma sensação de relevo Por conta do bump Tá Deixa eu sumir com esse plane aqui Em composite Eu vou falar dessas tags também Sim by camera Olha só É Beleza Aqui no meu bump Eu tenho esse Birk Tá Eu vou aumentar ele aqui Olha como já está mudando aqui Olha como a sombra já está mudando ali Tá vendo Beleza Nesse reflectance aqui Deixa isso aqui bem fraco E faz um render Sim e aí Eu botei em que? Ah Botei aqui Não é aqui Ó Tá Eu tenho esse mapa aqui Com bump Eu vou fazer ele agora Ser um bump Ó Com bump Sem bump Com bump Sem bump Vamos colocar agora o normal Então como é que eu aplico o normal No Birk Então eu tenho aqui o meu desativo Desativo o bump Vim aqui no normal Ativo o normal Vim aqui no layer No layer Mesma coisa Vim aqui em shader Vou botar aqui o meu effects Meu surface Birk Em effects aqui Cara E agora E agora para eu lembrar É um normalizer Normalizer Está aqui Nesse normalizer aqui Ele vai transformar esse meu material Num mapazinho de normal Ou pelo menos tentar simular um mapa de normal Vim aqui Tá Esse normal aqui Eu posso botar o multiplier Ou um screen Vou botar aqui um Effects Heal saturation Saturação em zero Joga para baixo do Birk Ó Screen Vou botar aqui Saturação Ou Não, não é hdcl aqui Pera aí Effects Bridge Contrast É Saturation Mesmo Saturação em zero Normalizer Aqui para cima Tá Normal Vamos ver se ele bota aqui Tipo isso aqui Seria mais ou menos isso aqui Tá certo Ele meio que tentou dar uma simulada nele Aí Ótimo É Tem aqui o meu material agora Com o normal Na tangent E vou fazer um render Vamos ver se ele vai funcionar Funcionar Ó Com bump Sem bump Com normal Tá Não ficou tão bom Eu precisaria Trabalhar melhor ele Tá Esse mapazinho de bump aqui Mas No senso é isso aqui Tá Você tem um mapazinho de bump Onde você Isso aqui é porque eu estou tentando salvar Esse mapa aqui Com o normalizer Tá Obviamente não está dando muito certo Talvez esse aqui Talvez esse aqui Fique um pouco mais forte Tá Não funcionou Tá Mas você pode usar ele Com o material mesmo Normal Ou fazendo ele dentro do próprio Photoshop No Photoshop Você vem aqui Se eu quiser fazer um mapa de bump Desse material aqui Ó Vim aqui É Select Filter 3D Generate Normal Map Vim aqui Tá aqui o mapazinho de normal Já criou aí Eu vou deixar esse aqui padrão Do jeito que tá Beleza File É CBS Vou botar aqui já Eu vou botar aqui Pera aí Save for web Vou botar aqui Henrique Henrique logo 2 Volto lá no cinema 4D Agora nesse Birk aqui Olha que doido aqui Eu vou deixar o meu mapa de bump Polo aí na normal Eu vou dar um clear Eu vou Puxar esse aqui Tá Na textura agora Eu deixei só o meu mapa de bump É só o normal agora Eu vou fazer um render aqui Vamos ver o que que dá Ué Não aplicou? Deixa eu ver Vamos ver Ah Tem que ativar né Olha 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 o que que eu fiz aqui Na minha normal O bump tá ok Na minha normal Vou dar um clear Load em Eu já acabei botando no bump Né O cansaço já tá chegando Galera Tá aí ó Render Então tem o mapa de bump E o mapa de normal Tá certo? Então ele vai dar essa falta de sensação de relevo No meu chão aqui Como se tivesse a logozinha Da Heineken Tá certo? Beleza Então essa é a diferença pros dois O normal ele vai conformar melhor O bump ele vai fazer direto O ideal é que você use os dois E trabalhe ele direitinho ali E eu tenho um dos famosos mapas de displace Os mapas de displace Eles realmente são bem pesados E ele vai gerar geometria Aqui eu tenho o meu mapa de bump O normal Que ele tá com esse contorno aqui Eu não vou mostrar isso aqui Porque realmente Senão vai esticar muito Tá? Eles ficam bem alinhados E aqui ele já gera uma geometria Tá certo? Eu posso até mostrar aqui direitinho pra vocês Só graficamente É bom, né? Pra ficar bem completo aqui Aqui eu tenho as intensidades dele De 0 a 100% Tá bom? Então aqui nesse plano Eu vou deletar ele Vou colocar aqui um esfera Tá? Vou colocar ele aqui como hexahedron Display shading lines Tá aqui com Eu vou botar aqui com 36 Eu vou botar ele com bastante resolução Legal Nesse material aqui Novo material Vou jogar aqui nela Tá? Nesse material Boa noite Deco Tudo bem meu brother? Tamo aqui falando de mapa de De Displacement agora, né? De relevo Tá? Então aqui em displacement Eu vou ativar Aqui na textura Eu vou colocar Vamos colocar o nosso surface Tá? Surface é o nosso Fórmula Pode ser o break Vamos botar o checkerboard mesmo Tá? Beleza Aqui no checkerboard Eu vou colocar eles aqui agora Com 5 e com 5 Beleza Olha como é que tem esse material aqui Tá? Beleza Professor Eu não queria ver por aqui Eu queria ver na própria tela Rapaz, dá certo? Vamos ver, né? Eu tenho aqui esse modelo Se você tiver uma boa placa de vídeo Você vem aqui em options É... No seu OpenGL Você vai botar aqui Tessellation Ativa o tessellation Tá? Agora No seu material Você vem em editor E você tem aqui uma opção De via port tessellation Em via port tessellation Você vai colocar Uniform O que que ele fez? Se sua placa de vídeo For valente mesmo Ela vai te mostrar O teu mapa de relevo Na hora Então no meu mapa de displacement Agora fica fácil De eu ajustar Ah, eu quero mais assim Eu quero mais com 3 Ah, mas eu quero botar Uma subdivisão agora Pra ele ficar melhor Eu quero deixar minhas Bordas Arredondadas Será que vai ficar legal Assim, ó Tá? Vamos lá fazer um render Olha só Então isso aqui vai depender Muito 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 Da Estrutura do teu modelo Quanto maior a resolução Melhor ele vai trabalhar Tá certo? Quanto menor Mais complicado fica Porém Sempre lembrando Ele é bem pesado Então você vai trabalhar Com strength Com raft Ó Você pode Diminuir ele aqui Ó Deixar Tipo 0 Ou então Deixar o strength dele em 2% 3% E aqui você vai aumentando A força dele de acordo Com o que você quer Tá bom? E o subdivision level É a subdivisão que você vai fazer Através do seu modelo E quando você renderizar O que que ele vai fazer? Ele através de uma textura Ele vai modificar A tua geometria Então tem muita gente Às vezes que tem dificuldade De querer fazer geometrias complexas Então cara Faz uma textura Zona lá Taca aqui E já era Ah professor Como é que é a textura Do meu Do meu mapa De Do meu mapa De displays Galera Preto e branco Mesma coisa do bump Tá? Elas são tons de preto E de cinza E de branco Então esse aqui é um bump Ele não gera esse volume Ele não modifica a minha geometria Esse aqui é o meu mapa de normal Ele não modifica A minha geometria Tá? E esse aqui É o meu displacement Que ele vai modificar A minha geometria Então Usem com carinho Que esse aqui é que faz toda a diferença No seu modelo Tanto pra conformar Como pra adicionar detalhes Que você normalmente Não colocaria No modelo Exemplo Deixa eu abrir aqui Já do outro curso Que a gente vai lançar esse mês Hum Deixa eu ver aqui Aqui o pessoal Fica pedindo pra gente dar spoiler Eu acabo Mostrando mais Aqui pra mostrar Aqui Esse modelo aqui Isso aqui Tá? Ó Isso aqui Bump Com normal Isso aqui Também Certo? Então Detalhes Ah! Eu quero modelar isso aqui Cara Não precisa Bota como detalhe Tá certo? É Outro detalhe bem legal aqui Que eu posso mostrar Deixa eu ver Da pata do bicho aqui Ó Isso aqui É textura Ela tá até em baixa resolução Isso aqui É textura Tá certo? Isso aqui É modelagem Tá? Então Eu tenho um modelo Depois eu vou aplicar Mapas de normal Ou de bump E criar esses relevos Ou a falsa sensação De relevo No meu modelo Tá bom? Então Esse é um exemplo Bem prático De você Que quer trabalhar Com mapas Tá? Ó Aqui No modelinho Do bonequinho Eu tenho Mais coisas Aqui Como sempre O meu Se não é um 4D É Acabando comigo Aqui Isso aqui é mapa de relevo Isso aqui é mapa de relevo Não precisei modelar isso aí não Tá? Então são os exemplos Que você pode usar aqui Pra aplicar no seu modelo Tá certo? Vamos lá É E o Vmap Como eu já falei pra vocês É Temos um curso de UV O que é o UV? É você criar mapas 2D Do teu modelo 3D Pra aplicar No teu modelo Tá bom? Então É Fiquem ligados aqui Se você quer saber mais sobre o UV Vai lá no nosso cursinho de UV mapa Que você vai aprender bem direitinho Como fazer mapeamento UV do seu modelo Boa parte dos seus modelos Vocês vão precisar fazer Mapeamento UV Se alguém quiser saber alguma coisa mais E o mapeamento UV Me fala aqui que eu mostro um pouquinho Tá certo? No meu modelo Nós temos nossos faces Normal A nossa parte interna e externa Que é a nossa parte lá da nossa tag Que é onde o Gustavo Tava quebrando a cabeça lá Tá? É Se eu tenho aqui um modelo Tipo Essa textura aqui Eu vou apagar ela Tá? Com essa bolinha aqui Eu vou agora aqui nela Vou Selecionar os pontos aqui E vou apagar metade Beleza Aqui nesse modelo Eu vou aplicar aqui Uma textura nela qualquer Tá? Aplica aqui Certo? Você pode até colocar aqui Um checker nela também Sempre bom usar o checker Certo? Checkerboard E voltar aqui E voltar aqui 3x3 Tá? Beleza Aqui no meu modelo Olha só Eu tenho algumas coisas bem interessantes Selecionei eles Eu tenho essas linhas aqui Essas pontas O que que é isso? Você vê que em options Eu tenho aqui o meu Polygon normals Que eu ativo e desativo O que que é o polygon normal? Normal é a parte da frente Do meu polígono Ó Posso selecionar isso aqui Vou selecionar toda essa parte Toda essa parte aqui Tá toda essa parte aqui Opa E inverter ela Se eu vir aqui na mesh Mesh Ex-center Normal Reverse normal O que que aconteceu aqui agora? Selecionei Eu tenho uma parte do meu modelo Pra dentro E outra parte pra fora Ah professor Mas eu tô vendo a textura do mesmo jeito Beleza Mas se você vir aqui na tag Ele tá inside aqui Ele tá em buff Se eu botar só em front Ó O front é esse de fora E essa parte da textura Que tá aparecendo aqui Que não tem luz Deixa eu desativar a luz aqui Olha só Então Essa parte aqui É a parte de trás Essa aqui é a parte da frente Porém Como eu tô com a norma invertida Olha só Ele não vai mostrar Eu precisaria vir aqui Na minha mesh E botar aqui a linha normals Ou mesh Normal Reverse normals Beleza Depois eu venho só nessa danada aqui Mesh Normal Reverse normal Agora ela tá Correta Certo? Beleza Selecionei a minha normals Tá aqui Então Dependendo da tag que eu usar Front Back Ó Ele vai mostrar só do back Ele tá mostrando a textura agora lá Na parte de trás do meu modelo Tá bom? Beleza Ou eu posso vir aqui Colocar Selecionar esses aqui Realmente É Normals Reverse normal Que ele vai ficar certinho Beleza Ah professor Então se eu quiser ter uma textura na frente e outra atrás Não tem problema Clico nessa textura aqui Eu vou Só dar um clear nela Né? Posso deixar ela até vermelhinha aqui E vou aplicar ela aqui no modelo Beleza Essa tag vermelha tá aplicando no modelo inteiro Se eu vier na tag E botar só front O front tá aqui Essa Esse material tá na tag front Tá como front Esse material aqui Tá como back Ó Então olha só Em um modelo Eu tenho dois materiais Então se você quiser fazer uma cartinha Por exemplo Você vem aqui Coloca dois materiais Uma carta de um lado Outra carta do outro Acabou essa conversa Não precisa mais Se preocupar em ter um modelo Com volume E tentar fazer a coisa acontecer Tá certo Claros Parte interna Parte interna Face normal Ou não Ih Marco Passou do tempo Beleza Se ninguém falou nada É porque não tem dúvida Outra coisa que vocês vão ver no curso É Um shader De pele Que a gente chama De subsurface scattering Normal né O que é subsurface scattering Subsurface scattering Ele é um material Que tem camadas Tá certo E ele vai trabalhar E ele vai trabalhar essas camadas De acordo com a luz Com o próximo A luz Está dentro dele E ele vai gerar Essa sensação de transparência Se você é fotógrafo Então você tem uma luz Na sombra Com luz de beck Deixar ela bem atrás Da sua cabeça Você vai ver que Às vezes Aqui na orelha Ela fica um pouquinho Translúcida Porque O seu A sua pele Ela tem a derme Epiderme E hipoderme Cada uma tem uma intensidade Diferente E a luz pode chegar Até essa terceira camada Tá certo Como mostra essa imagem Aqui Que você pode fazer O subsurface scattering Para a mão Ou para uma vela Como é que isso aqui funciona Está aqui É o que a gente chama De SSS Tá bom A luz bate na primeira camada Ela pode Ela vem aqui Bate na primeira Bate na segunda Pode bater na terceira E depois ainda sair Ou ela vem aqui E faz um simples Um SSS simples Ela vai bater E vai entrar No múltiplo Ela pode vir aqui E sair trabalhando Então No curso Eu te mostro Como trabalhar isso Bem com muito carinho Tá Entendendo que Tem a epiderme A derme E a hipoderme Então a sua luz Ela tem essa penetração Muitas vezes Você faz um modelo E não acha ele ali Com aquele rostozinho De plástico E tudo Então quando você bota aqui O subsurface scattering Realmente ele Ele dá uma sensação Bem melhor Pro teu modelo Porém meu amigo Espera o tempo aí Pra você ver É bem pesadinho Tá bom Mas vale a pena Quando você tem aqui O modelo Tem muito aluno meu Que tá pedindo muito Pelo curso de personagens Que vai sair esse mês também Tem outro curso Pra lançar antes Eu mostrei lá A parte de subsurface scattering Pra você botar No rosto do personagem Mas eu sempre mostro Com subsurface scattering Sem subsurface scattering E também ainda mostrei Um substance painter Pra não ter reclamação Tá certo O sketch and tunes Aqui mais algumas Referências do sketch and tune Pra vocês Tá De modelos diferentes Que vocês podem trabalhar Tá A questão do sketch and tune Do render menu Que lá Isso aqui já faz parte Da aula Eu explico bem direitinho Como é que faz esse material E você pode até Brincar com ele No sketch and tune Dá pra você até Você pode fazer o modelo Se desenhando Através das edg's Ou dos creases dele Tá certo Aqui é o material Do sketch and tunes Básico Que nós vamos falar Bem direitinho dele lá também De todas as suas propriedades Que tem alguns Bem interessantes Esse aqui É o art shader É um resultado Que você pode fazer Com o art shader Esse aqui é com Cell shader Eu acho o cell shader Bem interessante Dá pra fazer coisas Bem legais nele Porém tem que trabalhar Com carinho né Geralmente o aluno É bem ansioso E ele acaba Atropelando um pouco O sketch Tá Hat shader Bem borrado né Uma coisa bem Sei lá Barroca E aí o spot shader Esse spot shader Se você notar Ele só Aparece aqui ó Quando a luz pega Onde a luz pega Muito forte Ele mata Tá E ele vai Botando a luz Sem luz Então spot shader Já fica logo Sabendo que ele vai Trabalhar De acordo com a luz A incidência da luz No teu modelo Tá certo Bom É isso É A parte de materiais Tá Ela é bem Bem extensa O curso Ele tem Eu não lembro Quanto tempo Tem de curso Tá Mas É bem completo Tem muito tempo Eu não tô conseguindo Nem abrir aqui Porque A minha internet Fica travando aqui Quando eu tô no youtube Tá E eu queria falar Pra vocês Outra coisa Aqui também Quando tem outros softwares Que você pode trabalhar Com material Como substance designer Tá O substance designer É um programa Pra criar textura Ou criar Canais De textura Você vai criar Texturas De pedra Você vai Tira uma foto Do modelo Vai lá De uma pedra De uma parede Ah gostei dessa textura Dessa parede Você vai lá Tira uma foto No substance Designer Você consegue fazer Ó A partir dessa imagem Aqui Você consegue fazer Esse mapa de normal O mapa de bump E Coloca Lá dentro Do cinema 4D Então Se você quer ser um cara Já especialista Em textura Em criação de textura Você viaja Nessa história Né Pra você fazer Um curso Substance designer É primordial Que você entenda Como é que funciona Os canais Dentro dos programas De 3D Principalmente No programa de 3D Que você trabalha No nosso caso Aqui O cinema 4D Então Esse curso que eu fiz É pra partir dele Ser um ponto de partida Pra você entender Material Saber trabalhar Saber o que você precisa Ah Esse modelo O reflexo Tá ruim Deixa eu ver ali O cálculo Do Reflexo Da água O reflexo Da luz Eu mostro lá Tem tabelas Que eu passo Pra vocês De A refração Da água A refração Da luz Ou a refração Do vidro Né E vou trabalhando Esse material Professor Qual seria Qual seria O segundo passo Gostei Viajei na textura Eu queria fazer Outra coisa Cara Procura entender Um pouquinho mais Sobre substância Designer Que nele Você consegue Fazer texturas Maravilhosas Pra aplicar No teu material Tá Ó Então O substância Designer Ele cria Texturas Pra você Aplicar No seu material Ele trabalha Com Unity Com Maya Com Max E por que Que eu tô falando Isso pra você Grandes artistas Brasileiros Estão trabalhando Em grandes Empresas Multinacionais Através De criação De material Né Então é uma parte Muito carente Que eu vejo Que ele é pouco Observado Aqui Todos os fóruns Que eu olho Que eu vejo A galera Ninguém Posta assim Olha o material Que eu criei Olha a textura Que eu fiz Entendeu Geralmente a textura Ela fica secundária Então as vezes O cara Nós brasileiros No nosso caso Aqui A gente tende muito A ir pra parte De modelo Aí quando quebra Pra parte de UV Já tem uma dispersão Quando vai pra parte De material O cara só quer resolver O problema dele Do material lá Né E quando Pra parte de rig Aí já tá todo mundo Chorando Né Aí depois volta Todo mundo animado Porque alguém fez o rig Pra ele lá Na animação E na animação É só sofrimento Porque animar Por exemplo Personagem É complicado Já animar Outras coisas No cinema 4D Graças a Deus É muito simples Tá bom Então o segredo Que eu dou pra vocês Pra criar bons materiais É Sejam objetivos Saibam O que vocês querem Tá Não Eu quero É É É Um material Um material de chão Não Quero um material De vidro Que eu consigo usar Em todos os meus modelos Galera Não tem segredo Ou é bandir Ou é shader Aí você vai trabalhar lá É Você vai É Deixa eu ver se eu tenho Alguns projetos aqui Alguns renders Do curso Deixa eu ver aqui É porque tem Eu fiz tanta coisa no curso Porque ele é tão assim Focado Na criação Do 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 No entendimento Do material Que eu acabei Fazendo um pouco Render Então Mas tem bastante Isso aqui é um reflexo Trabalhar um reflexo Do De uma pintura De metal De carro Que Ó Dependendo da incidência Da luz O reflexo muda Tá vendo Olha como muda Bastante aqui Certo Aqui é já O nosso copozinho Então tem a questão Da sombra Lá dentro Tá Aqui já é Um material de relevo Olha só Esse material de relevo Aqui Como tá bem aplicado Então Material super simples Porém Quando você pegou Uma arte Da internet E aplicou Olha a mágica Como acontece aqui Quando você usa Só um materialzinho De relevo Tá certo Então olha O material de luz Olha o material De iluminação Aqui Certo Quando você consegue Trabalhar ele Direitinho Entendendo Não é Sair aplicando Dei sorte E conseguir ter um resultado Tá certo Olha Aqui já Com o material de luz Com o global illumination Já com aquele Com aquele anisotropic Aqui ó Com reflexozinho Aqui você consegue Distribuir tudo Muito facilmente Tá Aqui os material de madeira Com band Certo Com shader Com relevo Aqui ó Tá Trabalhando reflexo Olha esse material Aqui Esse material Aqui Ele foi todo Feito Ele tem Um material De cor branco Ele tem Esse pattern E ele tem Essa logo aí Do green nature Nada disso aí Tem um V Aí pro Gustavo Que o Gustavo Vai pirar Nessa parte Aqui Nada disso aqui Tem um V Isso aqui Foi feito Simplesmente Só com tag Eu botei Uma de cor Depois eu botei Uma Pra Pra A logo Depois eu botei A do pattern Você vê que o reflexo Do pattern Tá diferente Do reflexo Do branco Que tá diferente Do reflexo Da logo Certo Sem precisar Abrir o V Então Ah Quer fugir de V Cara Tá aqui Olha como ficou perfeito Tô certo Aqui o subsurface Scattering Que eu tenho Essa mão Com subsurface Eu tenho Essa aqui Olha como É que a luz Tá incidindo Sobre ela Tá Olha a diferença Entre elas duas Tá Eu tenho Um material De vidro Que isso aqui Já foi teste Com bend Com ambiente Oclusal Como é que você Trabalha o ambiente Oclusal Certo Aqui já é o material Do 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 Sketch in tune Certo Isso aqui Já é a parte Do cabelo Do hair Que eu não falei De hair Aqui pra vocês Mas eu Boa noite Tassio Tudo bem Meu brother Mas o cabelo Eu posso falar Aqui já já Pra vocês Tá certo Olha só A diferença Da aplicação Tá Olha só Tá Eu tenho aqui Também a aplicação De mais matéria De vidro De chiclet Com líquido Tá E com bend Com shader Tá Tá Certo Então Cara Tem muita Coisa Pra ver Tem muita Coisa Fora A parte De animação Tá Que Não vou Conseguir mostrar Aqui Porque Os arquivos São bem Pesados Tá Mas Tem animação Vou até Abrir aqui Deixa eu ver Se eu consigo Abrir aqui É É .udemy Deixa eu botar aqui Anderson Silva Tá Vou Pegar aqui Um curso qualquer Tem aqui A avaliação Da galera Né Pessoal Quem estiver gostando Da 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 live Já pode Dar uma curtida Aí Tá Material Creative Shaders Tá É Aqui no meu grade Material Animando com Materials Animando com Materiais Certo Eu tenho um shader Do MoGraph Shader Tag Eu tenho O shader MoGraph Shader Eu tenho animando Um nome com caneta Onde eu uso Um recurso Eu uso um shader De próximo Dentro da animação Pra ele fazer A animação Da assinatura Eu Deixei renderizando Mas ele não renderizou Todo É uma pena Tá bom Mas ó São 4 horas De curso É muita coisa Tá Animando com Materiais Sketching tools Materiais criativos Trabalhando com Materiais Tá aqui Madeira Madeira Plástico Metal Metal Lata Material de bump Normal Lata Material emissivo Vidro Bendy Shader de pele Shader de pele Grass Que é grama Hair Tá Trabalhando com Material OpenGL Set selection Tag selection Tag projection É muita coisa Tá E toda essa parte De introdução Pra vocês Que é bem legal Tá É bom Pra finalizar aqui Eu vou falar um pouquinho Sobre Cabelo Tá Mas se alguém tiver dúvida Agora Já Vamos Vamos falar aqui Eu acho que é isso A parte de material É isso Tá E já Já Pro meus alunos aí A gente já tem que decidir O desafio Né Da semana que vem Eu acho que semana que vem A gente Deixa eu ver como é que tá A questão do mês aqui Galera Tá Nós temos O próximo Doze Eu acho que a gente volta Pro rig do robozinho Talvez conseguir terminar ele Se Deus quiser Marcos Provavelmente vai ser Uma live de três horas Aí No dia dezenove Eu quero lançar um curso Então No dia vinte e seis Provavelmente Eu gostaria de estar lançando outro Tá Vamos torcer pra tudo dar certo Então vou ser três Masterclasses esse mês Porque como eu vou viajar Eu quero deixar vocês aí Munidos Né De bastante coisa Pra vocês ficarem bem tranquilos aí Enquanto eu estiver Viajando Mas também eu não vou sumir não Vou estar Sempre atento aí a tudo Tá bom Bom Eu tenho aqui a minha esfera Então vocês podem ir perguntando Alguma coisa aí Que vocês tenham dúvidas Tá Na minha esfera Aqui eu vou selecionar Essa partezinha aqui Tá Selecionei essa parte Vim aqui no meu simulate Hair object E ele adicionou essas linhas aí Tá E eu quero falar desse tag aqui Dessa hair tag Tá Porém Eu venho aqui nessa esfera Eu venho aqui no simulation Hair tags Eu vou botar ele aqui como Hair collider Pra esse cabelo cair E colidir nele aqui Então ele vai ficar com esse negócio Bem feio aí Tá Outra coisa que eu posso fazer aqui É vir aqui no simulate É Botar aqui um Wind E esse wind pra cá E vou jogar ele pra lá E vamos ver aqui Vamos aumentar a força aqui desse wind Aqui eu vou botar aqui pra 80 Ó Tá Fica aí com os cabelos ao vento Tá bom Então aqui render Olha só Eu tenho esse shader aqui Tá super estranho Tá bom Uma dica que eu dou Pra quando você tá trabalhando Com shader de cabelo Sempre iluminar antes Faz uma luzinha aqui Bota aqui Outra luzinha Mais distante Tá E bota uma luz de back Lá atrás Lá atrás Pronto Tá E vamos se concentrar aqui no nosso cabelinho Já tenho aqui Olha como ele já fica diferente Olha Sem luz Com luz Tá bom O que nós vamos fazer agora É Clicar nesse shader aqui Nesse material editor Clico aqui Open new window Eu tenho esse cabelo aqui bem estranho Tá Vou tentar deixar isso aqui Beleza Aqui Eu tenho várias opções Como a minha especula Que eu já posso baixar bastante ela Tá Beleza Aqui na transparência Você poderia ativar a transparência ou não Que ele vai dar uma transparência Vendo as pontas Aqui no meu thickness Eu sempre faço isso aqui Deixa esse thickness lá embaixo E esse aqui eu tiro um pouquinho Ou posso fazer assim Tá Ou posso fazer esse aqui E fazer um aqui Tá E esse aqui como é o da ponta Eu posso deixar ele mais ou menos assim Certo Beleza Vamos fazer já um render aqui Pra ver a diferença Olha como já ficou diferente aí Tá Venho pra cá E faço um render Certo Já ficou bem melhor as pontas ali Né Tá Aqui no meu length Ele já vai dar uma bagunçada nele aí Certo Uma variação de 60% Olha só Vamos fazer outro render Olha como ele já deu uma bagunçada nele aí Tá bom É No meu scale Eu posso variar o tamanho da escala dos cabelos Em 100% Vamos dizer que o cabeleireiro dele não é lá dos melhores Né Ó Ele aumentou bastante o volume dele aí Tá Já ficou o cabelo bem mais volumoso Nessa escala eu vou deixar 50% Ou 75% E vamos ver Olha só Tá certo Beleza Aqui no freeze Você pode deixar ele mais bagunçado ou não Você pode baixar Deixar o freeze bem baixinho E fazer isso aí Ó Tá Deixar o freeze mais baixinho E fazer isso aí Tá certo Legal É Aqui no meu Kirk Ele vai dar uma Craquelada nele aí Né A densidade dele Você pode aumentar a densidade no level deles Que é Se é o cabelo mais denso ou não Eu Vejo pouca diferença aqui Mas deixa ele ativado aí O meu clamb Ó O clambzinho Ele vai mudar aqui o account dele pra 80% 50% 50% no clamb Ele vai tentar juntar mais eles aí Ó Tá Mas vai dar aquela bagunçada Eu não vou ativar o clamb Thing Thing É Você pode querer botar o thing Nesse aqui 10 A variação de 50% 50% Realmente ele vai Distorcer bem ele Ó Ei Vai ficar um negócio bem doido aí Tá Vamos desativar Displace Seria um mapa de displace Ele vai tentar fazer um displace dele No X No Y No V De acordo com O meu mundo Eu não vou fazer isso O meu bend Tá Eu vou fazer uma curvatura no meu cabelo Ó Se o meu cabelo Ele vai ter Se ele vai ser mais ondulado Se ele vai ser menos ondulado Né Pra ele não ficar tão reto Ó Vou botar aqui Sei lá Vamos botar 50% de blend Com variação de 50% Tá E olha só Tá Legal É Aqui no meu curl Você pode Deixar ele mais quebradinho Ou no meu twist Rotacional o cabelo Wave Que é pra deixar a ondulação dele E o strength Certo Que é a força dele Tá Vou deixar ele aqui Nesse normal Você pode botar pelo root Ou pela guia Tá Feito isso Tá aí o cabelo Outra coisa interessante Que você pode fazer aqui É Mudar esse render de stand Standard Pra physical Tá Mudando de stand Pra physical Olha a diferença Que vai ficar Cara É brutal a diferença Quando você muda pra physical Então Então por que Que esse render Físico Tá acontecendo melhor Do que os outros O render físico Ele vai Adicionar Aspectos físicos No cabelo Como o cabelo É totalmente dinâmico Ele vai trabalhar bem Essa parte E ele vai dar Todo o volume Que ele quer Ele vai entender Que tem um ambiente Ocluso Ele vai dar O volume No cabelo Ele vai fazer Com que a luz Incida melhor Sobre ele Também Tá Então vamos já ver Esses quebrados Dele aqui também Olha Dessa parte aqui Porque eu acabei Ativando alguma coisa Ali que ele foi Simular pelo físico Tássio Se você é aluno Meu de algum Dos cursos Da Udemy Lá no grupo Ou então Toda live Você não precisa Ser aluno meu Também pra fazer Em toda live Eu faço um desafio Aqui pra galera Aí o resultado A gente posta Lá no 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 grupo Tá Você manda pra mim No meu facebook E eu divulgo No instagram O Diego agora mesmo Eu acho que o Diego Não tá aqui hoje Teve aluno meu Essa semana Que foi Duas coisas Que eu queria até Falar pra vocês Teve aluno meu Que teve Destaque Tanto no meu instagram Como empresas Começaram a curtir O trabalho deles E viram que são Trabalhos realmente Bem legais Como teve uma empresa Uma pessoa da itália Que falou comigo Eu tava vindo aqui Pra casa hoje Que ela viu o trabalho Achou assim Super figuíssimo Como falam eles lá Assim super fantástico E eles querem Que eu faça um trabalho Pra eles Vou até mostrar pra vocês Aqui no celular Pra vocês não dizer Que eu tô mentindo Se alguém sabe italiano Tá aí Aqui tá investido Tchau Eu vou poder ajudar Provavelmente vou passar Para os alunos ajudarem Talvez eu consiga Coordenar isso Pra poder fazer A coisa acontecer Galera Então isso vai ser feito Com os alunos Tá Então olha só Aqui a diferença Certo Então Tássio Eu vou passar O desafio aqui Pode ficar tranquilo Que eu acho Que dá pra você fazer legal Esse aqui é o meu render Standard Esse aqui é o meu render Physical Olha a diferença Então se eu botar aqui A B Esse aqui é o A Esse aqui é o B Se eu ver Aqui no compare É O tabertical horizontal Olha aí Tá O físico trata ele Bem melhor Tá O que eu precisaria É vir aqui Nesse material Tem uma parte aqui Que é o length Que é o scale Freeze Density Ó Level do density Eu vou tirar esse density Aqui E vou deixar O quebra do meu cabelo Que aí sim Eu vim aqui nos meus guias Tô com o outro segmento Posso botar 20 Ou 26 Tá E eu precisaria Simular ele novamente Tá Vamos botar aqui 16 Vamos botar 8 Volto pro que tava E tá aí Tá O que eu vou fazer agora É realmente tirar mais Do 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 thickness Eu vou deixar Eu vou tirar mais Da minha espécula Né A minha color aqui Eu vou deixar ele agora Numa versão meio louca Tipo isso aqui Pra um mais forte Tá A minha specular aqui Eu posso deixar ela mais Tipo alguma coisa assim E vou fazer outro render Outra coisa que você pode fazer também Aqui no cabelo Só pra gente terminar o render aqui No hair Eu tenho aqui O length Que é o tamanho Né Que é nos guias E os segmentos Tá Aqui no meu hair Eu tenho aqui o count Que é a quantidade de cabelo Tá Eu acho que já tem bastante aqui E o meu grow aqui É o meu grow aqui A density Interpolação Tá Generate Guidelines É Force A gravidade Tá menos nove Posso deixar ela aqui Em menos dezesseis Sei lá Tá Adicionar Ou tirar Hum É no hair aqui mesmo Segmentos doze Eu vou deixar dezesseis Tá E render Então Mais dúvidas Alguém tem dúvidas Vocês gostaram aí O que vocês acham De tudo Né Eu posso já Ir pro desafio aqui Vixe Eu fiz só fechar Tchau Tchau Então, show e bola, né? Certo, galera? Bom, é isso, tá? Não é bicho de sete cabeças, tá bom? Material, toda essa série que a gente já fez, né? Se vocês notarem aqui nos cursos, né? A gente já fez, é porque eu não tô com os cursos aqui. Eu acabei fechando, tá? Deixa ele terminar o render aí. Todas as séries que eu já fiz, elas... A gente já fez uma de... Olha só como é que fica aí, galera. Tá? Então, dá pra fazer umas coisas bem legais aqui, tá? Eu já fiz uma série de... UV, de material, certo? Beleza, tá? Vamos já passar o desafio aqui, cara. O de UV, de material... Eu acho que eu já fiz falta... Falta duas, né? Nossa, qual foi a outra? É, falta um de modelo... UV, de textura... E falta... É isso mesmo, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Já o site da Udemy. Que bom que o Tassio vê aí também. Udemy! Só pra gente passar o nosso desafio... É... Vou botar aqui... A decisão... Silva. Tá? Tem meus cursos. Viu, Tassio? Cursos pra quem tá iniciando, pra quem já... Já domina e por aí vai. Tá? Olha só. Eu já fiz o de UV. Já fiz os materiais. Tá? E já fiz um de Dynamics. Então... Tudo isso aqui já tá bem aprofundado. Tá? Falta mais dois ou três aí... Pra gente fechar todo esse ciclo de 3D. Tá? E vocês ficarem bem... Com suporte bem massa aí, né? Pra quem quer aprender tudo de forma geral... Vem aqui no Introdução. Ou depois vocês podem vir aqui nele de forma separada... E aprender cada um da forma separada. Tá bom? Como nós estamos falando aqui de cabelo... Olha o que nós vamos fazer... No nosso desafio. Viu? Galera, olha só. O meu nome... Começa com A. Então... Eu venho aqui... Na minha front... Clico aqui... Clico aqui... Venho aqui... Ó... É... Com essa tag da Pen... Clico aqui... Clico aqui... Faço isso aqui... Tá? É... Posso até... Já vir aqui... E foi... E foi... E depois faço só um riscozinho aqui... Tá? Beleza. Ask... Já foi. O que que eu vou fazer aqui? Olha só... É... Nesse... Nessa Spline aqui... Eu vou até deletar ela e fazer isso aqui separado... Se bem que eu posso... Posso deixar? Não, deixa... Deixa separado aqui... Aqui eu vou girar essa pra cá... Tá? Clico nessa aqui... Venho pra cá... Nessa aqui também eu puxo pra cá... Tá? E nessa aqui eu puxo pra cá... Ou puxo essa aqui... Pra cá... Giro mais essa aqui... Beleza... Tá aí... Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó... Olha só isso aqui... É... Eu vou pegar um cubo... Um cubo... E vou pedir pra esse cubo contornar essa... Esse A aqui... Como é que eu faço isso? Venho aqui, ó... Nesse... Troço chamado aqui... Shrink... Warp... Nesse Shrink Warp... Eu vou botar... É... Ele como filho do cubo, eu acho... E no Shrink Warp... Eu vou dizer que ele vai... Target Object... Vai ser isso aqui... Não, é o contrário... Agora nem eu lembro... Tá? É... Tá aqui... O meu... A minha Spline... O meu Shrink Warp tá dentro da Spline... E o meu Object Target vai ser o cubo... Tá? Não, não é o Shrink Warp não... Tô ficando doido... É o... Spline Warp... Desculpa... Ó... O meu Spline Warp... É filho do cubo... E no Spline Warp... Eu vou botar Spline... Então o que que ele fez? Ele endoidou esse cubo aí... Porém eu vou pegar esse cubo aqui... Eu vou diminuir ele aqui... Pra 50... 50... 50... Tá? E vou começar a aumentar segmento nele aqui, ó... Botei ele aqui... Eu vou botar aqui para 30... 30... 30... Tá? E esse aqui eu vou aumentar bastante ele... Beleza... E esse tamanho dele aqui eu vou botar 10... 10... 10... Beleza... Então eu tenho aqui o cubo, ó... Tá? Que tá na minha Spline... Então... Nesse Spline aqui eu já posso girar ela aqui agora... Já posso girar ela aqui agora... Tá? E vou ter aqui a minha letra... Nossa, professor... Que coisa... Fantástica... Eu sei fazer isso aí também... Beleza... Aí você vem aqui, ó... Em Separate Surface... Não... Nesse cubo aqui... Hum... Quarenton Object... Fillet... Eu vou deixar esse Fillet desativado aqui... Beleza... Tá? Eu tenho aqui esse cubinho acontecendo... Tá? Pode estar com 50... 50... Pode ser um cubo... Pode ser... Que você achar... Melhor aí pra você... Aqui no Size dele, ó... Você pode... É... Vim aqui e trabalhar... Melhor isso aqui, ó... Da forma que ele fique mais fininho... Ou então esse cubo aqui eu posso aumentar mais... Deve ele pra tipo... 25... 25... 25... Tá? E você vai trabalhando ele aqui... Da forma que você achar melhor, ó... Tá? Você pode deixar ele mais fino... Num canto... Depois mais fino pro outro... E... Ó... Até achar... Uma parte que ele deixe bem agradável aí... Depois você pode... Vim aqui na Size dele... Tá? Qual o importante aqui? Qual a vibe disso aqui? É... Depois que esse cubo tá pronto... Você vem aqui no Simulate dele... É... Vai aqui no Hair Object... Hair Tag... Nesse Hair Tag aqui... As guias... Você já vai aqui botar aqui tipo 10... Tá? E no Hair... Aqui eu já vou botar aqui tipo um 45... Mesma coisa lá do outro... Já tenho que iluminar aqui... Até o que não precisa iluminar... Tá? Ilumina todo mundo... Vim aqui... Já bota como Physical... Tá? Physical... E no material aqui... É óbvio que você vai trabalhar ele... Da forma mais carinhosa... Que você puder... Eu só vou... Deixar aqui o thickness... Esse... Especular aqui... Eu já vou... Especular... Eu só vou diminuir bastante ele aqui... Vou deixar o rostinho... Aqui na cor dele... Eu posso deixar aqui agora... Sei lá... Laranja... Tá? Com... Um... Mais... Escurinho... Tá? E vamos fazer a letra... Do nosso... Primeira letra do seu nome... Tá? Com o cabelo... Só que você tá vendo aqui ó... Que ele deu bem errado... Porque eu tenho que sair realmente... Distribuindo aqui... Os guias dele ó... Através do Polygon... Do Polygon Arial... Do Vertex... Certo? É... Pode ser aqui... Do meu Vertex... Ou pode ser... Do meu Polygon Area... Vai fazendo um render aí... Vai testando... Então... O desafio dessa semana... É você fazer uma letra... Peluda... Tá? Que pode ser... Dessa forma aqui... E... Provavelmente vai travar... Porque eu acho que eu fiz alguma besteira aí... Deve ter deixado muito pesado... E... Achar um resultado bem legal... Tipo aqui é... Full... Letter... Cinema... 4D... Ó... Alguma coisa... Tipo isso aqui ó... Tá? Ou tipo isso aqui... Tá? Eu vou fazer o meu... E vou postar lá pra vocês... Tá? Ó... Não precisa fazer uma letra lá... Muito espalhafatosa... Fazer uma letrazinha simples mesmo... Se quem não quiser fazer a letra... Pode fazer só um objeto... Tá bom? O importante é que vocês consigam testar... O Fur... Olha aqui como tá legal... Ou então... Vamos fazer melhor... Não vamos fazer a letra não... Vamos fazer só a bolinha... Do jeito que a gente fez lá... E vamos botar esses olhinhos nela aqui... Então o desafio vai ser exatamente... Esse cidadão aqui... Vou até copiar ele... E vou mandar pra vocês... Tá bom? Ó... O objetivo é você fazer alguma coisa parecida... Com esse troço aqui... Não precisa ter boca... Tá certo? Ah... Isso aí... Aqui ele não vai renderizar... Porque eu... Preciso transformar o cubo em editável... E uma série de outras coisas... Tá? Acabei me empolgando aqui... Mil desculpas... Mas fica mais fácil fazer... Como a gente tava fazendo aqui... Por quê? Pessoal... Que eu falo isso... É... Alguns alunos tem limitação de computador... Tá? Então se eu passar coisas aqui... Muito pesadas... Muita gente não vai fazer... Vai se frustrar... E não é esse o objetivo... Gustavo... Pra fazer um efeito de bordado... O que que tu vai fazer? Tu vai fazer um modelo... Tá? Provavelmente você pode... Vai precisar abrir a UV dele... E aplicar o bordado... Tá? Como é que a gente fez isso? Você lembra daquela live do tênis? Tem uma live que a gente fez... É... Tá aí no... No YouTube... Tá? No YouTube... É... Deixa eu botar aqui no channel... Arte... Ó Gustavo... Aqui na playlist... Olha eu tô ao vivo... Que massa... Aqui nas lives... Bem aqui... É... Nessa live aqui ó... Mapa relevo de cor... Materiais e textura... Nessa live aqui eu mostrei como é que a gente faz... A... O bordado... Lembra? Com a textura bem baixinha... Né? Tá? Tem a UV... E eu saí desenhando ela... Tá? Então... Provavelmente você tem a UV... Você pode ter... Você pode fazer o desenhozinho do bordado... Ou então se você vir aqui ó... No... É... Tradutor... Eu vou botar aqui... Costura... Em inglês... Ó... Cyan... Eu vou botar aqui ó... Cyan... Alpha... Cyan Alpha... Provavelmente isso aqui é do site da... É... Eu vou botar aqui... Cyan Alpha... Eu vou botar aqui... ZBrush... ZBrush... Tubo Squid... Tubo Squid... É... Pixologic... Beleza... Vamos entrar aqui no site da Pixologic... Que é a fabricante ZBrush... Mas eles tem algumas coisas... De graça... De grátis aqui... Que a gente pode... Usar ó... Tipo como... É... Textiles... E ele deve ter algum aqui cara... De... De... De bordado... Tá... Se não tiver... Você bota Cyan... Que ele já vai mostrar pra você ó... Tem vários Patterns... Tem Punch... Tem Natureza... Estêncil... Tá... Então como é que você vai fazer o bordado? É... É só botar aqui ó... Cyan... Bump... Map... Tá... Gustavo... Você vai pegar... Isso aqui ó... E vai aplicar lá no teu material... Tá... Se eu pegar esse... Só até copiar esse aqui ó... Copy ele aqui... Você vem aqui no seu modelo... É... Vou botar ele aqui no cubo... New Material... Material... Vem aqui no Bump ó... Load Image... Cyan... No... É... Vou deixar ele bem forte... Vou jogar ele no cubo... Render... Tá aí ó... Tá... Então dependendo de como a luz bater nele... Tá... Ele vai atuar... Melhor... Ou não... Tá vendo? Então você vai pegar esse materialzinho aqui... Vai usar lá... Abra o V do teu material... Vai lá... No Brush... Né... Bota esse... Bota esse Alpha... Como Brush do Photoshop... E sai pintando ele lá... Que tu vai conseguir fazer ele bem direitinho... Morreu... Certo? Dá pra... Ah... Tu quer fazer... Não... O cabelo dá pra pentear o macaco aqui cara... Pera aí... Olha só pessoal... Eu tô aqui com esse cabelo... O Gustavo não gostou do cabelo dele assim... Ao vento né... É... Não sei porque... Eu gostei... Vamos botar ele assim... Tá aqui... Beleza... Agora eu quero pentear esse cidadão... Eu posso vir aqui no Simulate... Eu tenho aqui... Hair... Ó... É... Eu tenho essa menu de Hair aqui ó... Um deles é o Brush... Que eu posso vir aqui no Brush ó... E... E... Pentear ele aqui ó... Tá... Eu posso pegar esses aqui... Posso botar esse aqui... Caidinho aqui ó... Tá... E esses outros aqui pra lá... Puxei todo mundo pra cá... Gustavo... Todo mundo pra cá... Tá... Ó... Mas esses daqui ficaram pra frente ó... Eu vou fazer um render... Olha só... Então você pode pentear ele todinho meu brother... Cortar... Adicionar... Ó... Tá vendo aí... Então depois que eu fiz o relevo cara... Então... Pra fazer personagenzinho... É... Vocês podem pentear ele aí... Tá... Ó... Cool... Olha o que você queria aí ó... Acho que era isso não... Ó... Aí o que que você faz aqui... Você vê que no Ré... Aumenta o segmento dele... Pra 20... Ó... Ou então pra 50... Era isso aqui que tu queria? Aí tu pode cortar aqui ó... Ó... Aqui ó... Cortei aqui esse... Esse aqui eu vou deixar um pouquinho menor... Esse aqui também um pouquinho menor... Ó... Eu vou fazer outro render... Então aqui... Por que que ele não tá renderizando tão legal ó... É... Porque... Esse número de segmentos aqui ó... Do Ré... Tá 40... Dos guias tá 40... Mas... Dos guias tá 40... Mas o Ré não tá 40... Então eu vou deixar aqui 40 também... Pra ele ficar igualzinho... Tá render... Se liga nisso aí tá... Claro que com mais guias... Mais pesado fica... E claro... Quem quiser fazer ele também animadinho né... Balançando aqui... Pode fazer que ele vai ficar bem fofinho lá né... No curso de Dynamics a gente fez isso... Tá... Aqui no curso de Dynamics... Deixa eu pegar aqui... O material do curso de Dynamics... Pra vocês... Cusus... Trabalhos... Dynamics... Ender... Olha aí Gustavo... Como é que ficou... Olha o curso de Dynamics aqui ó... É isso aqui ó... Só que a gente vai fazer o bonequinho agora... Olha como fica bem legal... Tá... Então cara... Dá pra tu fazer ele todinho aí... Dá pra tu pentear ele todo... Dá pra tu... Fazer o clamb aqui... É... Push... Ó... Deixar ele bem... Distante mesmo... É... Pentear mais ele pra cá... Blá 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 blá... Né... Deixar eles bem doidão assim ó... Tá... De novo e... Deixar o teu boneco da... Meio bem revoltado mesmo tá... Ó... Beleza? Então... Um... Masterclass Materials... O nosso desafio da semana é esse cidadão... Tá aí ó... Olha só que massa... Tá aguçado... Então... Desafio da semana... Simples... Fazer alguma coisa parecida com isso... Cara... Não tem segredo... É uma esfera... Com duas outras esferas... Com uma esfera dentro... Com FFD... Pode até botar o simmetro... A mágica vai ser... O cabelo... E... No teu... Objeto... Esfera... Lembra-se... Hair Tag... Hair Collider... Pro cabelo não entrar... Tá... Então no caso do personagem... Você pode botar cabelo nele todo... Só não na parte de onde vai estar o olho... E ir trabalhando ela... Certo? Pessoal... Vocês gostaram da live... Vocês gostaram dessa Masterclass... Deu pra ficar mais claro aí... Pra vocês agora... É... Render Punk é... Procurem fazer um negócio bem punk aí... Fazer uma coisa... Por exemplo... Você pode fazer ele todo... Dá pra você usar... É... Por exemplo... Aqui no personagenzinho... Dá pra você usar... Botar o cabelo dele punk... Viu Gustavo? Tu vem aqui ó... É... Nessa seleção... Tu faz só uma seleção dele... Como se fosse punk... Só aqui... Aí tu aplica um material de cabelo aqui... Aí... Aqui na lateral... Ou no restante dele todo... Tu pode botar outro material... Então esse... Vai ser duas dinâmicas... Uma vai ficar toda pra baixo... Zinha... Com o vento pra trás... De uma cor... E outra vai ficar só o cabelo né... Ele vai ficar bem loucão... Entendeu? Tipo como eu fiz aqui... Dessa caveira... Ó... Aqui na caveira... É... Do próprio curso... Matéria... Alunos... É... Deixa eu ver aqui... Os render... Ó... Aqui na caveira... Eu fiz só a seleção... Tá? E botei só na parte... Como no personagem ele é todo... Tu pode botar... Selecionar essa parte... Fazer o cabelo punk... Inverter a seleção... E na seleção tu bota... O... 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 O restante do cabelo... Tá? Pra não deixar só assim... Assim... O que ele fez... Foi exatamente o que o Gustavo perguntou... Ó... Tem até cabelinho aqui dentro... Tá vendo? Um pouquinho... Porque tem que pegar... Esse... 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 Olho aqui... E botar ele como se fosse... É... Pra rebater... Tá bom? Como se fosse um... De co-líder... Então galera... E aí... O que vocês acharam? Vocês gostaram? Acho que ficou mais claro agora... Tácio... A live meu brother... Ela fica cara... É... Gravada... Tá bom? Ela fica disponível no YouTube... Eu acho que... Assim... Assim que a gente termina a live... Geralmente o YouTube já deixa ela... Disponível aí pra vocês... Com... Com... Meia hora... Vinte minutos... É bem rápido... Tá? Então assim... Tem vários outros lives no canal... Se vocês gostarem... Compartilhem... Esse mês... Nós temos... O lançamento de dois outros cursos... Um é de personagem... O outro é de... Topologia... Topologia também... É muito bom... O curso de Topologia... Tem muita coisa... Pra vocês aprenderem... Acho que é de Topologia... Que a galera vai pirar muito... Né? Porque... Vocês adoram modelagem... Certo? Tá? E... Lembro... Sempre... Eu falo pra vocês... Modelagem é bom... Fazer um modelo legal... É bonito... Mas... Ele fica perfeito... Quando você tem um bom modelo... Quando você tem uma boa iluminação... Ou... Quando você tem uma boa textura... Uma boa iluminação... A mágica acontece... Tá bom? Então... Tá aqui o curso... Aqui na lateral... Tem o cupomzinho... Do aluno material aí... Que vocês podem ir lá... E ter um descontozinho... Esse desconto vai ficar até... É... Domingo... Depois disso aí... A Udemy assume lá... Ela faz do jeito que ela quer... Tá certo? É... Quem gostou... Ou quiser adquirir o curso... Fica à vontade... Tá bom? São cursos com... Com... Com preços bem acessíveis... Como eu falei pra vocês... Eu tô... Criando... É... É... Eu tenho um contrato... Eu tenho um contrato com a MX... Que são grandes parceiros... Né? Eles têm uma proposta bem legal... Eu tenho um contrato com a Udemy... Tô negociando com duas empresas de fora... Um dos motivos de eu estar indo... Viajar é pra isso... Primeiro... Pra aprimorar meu inglês... Segundo... Pra conversar com as empresas... Tá? E eu acho... Acredito que ano que vem... Vai ter muita coisa legal pra gente... Uma outra empresa... Eu já fechei... Mas... É... Uma empresa... Internacional... Com cursos fechados... Então eles... Eles vão pegar os meus cursos... Que eu posso disponibilizar... E vender... Pra outras empresas... De forma privada... Mas tem outra... Que eu tô negociando... Né? Que na realidade... É uma parceria... Com outra galera aí... Que de repente... Vai sair umas coisas bem legais... Onde eu posso ter outros cursos... Em outros formatos... Pra ficar mais próximo de vocês... Que tem realmente conteúdo... Que eu sei... Que eu preciso estar mais próximo... A gente só se fala... Ou aqui nas lives... Que não tem nada a ver... Com o Udemy... Com o MX... É uma coisa que eu faço... Pra vocês de coração... Pra gente trocar experiência... E conversar... Mas... Tem muita coisa boa... Pra vir ano que vem... De projetos... Fora curso... Que eu quero oferecer... Pra vocês... Tanto de... De conteúdo didático... Que eu sinto muita falta... No mercado... Como de tutorial... Tem... Basicamente zero... Tutoriais aí... No YouTube... Tem muita coisa legal... Que dá pra disponibilizar... Pra vocês... Que eu não tô tendo tempo... Porque eu tô produzindo... Um programa muito grande... De conteúdo... Pra vocês... De curso... E ano que vem... A gente vai... Tentar fechar mais... Algumas lacunas aí... Mas eu quero fechar esse ano... Com chave de ouro aí... Com pelo menos... Pelo menos... 10 cursos... Pra vocês... Na Udemy... E o resto da MX... Que a gente já tá trabalhando... Porque ano que vem... Vai ser... Vai ser... Vai ser muito massa... Aí... Você já preparado... Quem faz meus cursos... Que acompanha... No próximo ano... Já vai dar o próximo passo... Pra outras ferramentas... Que não sejam só... O cinema 4D... Tá... Sempre... Usando o cinema 4D... Como base... Tá... Então eu tô falando de... Substance Painter... Tô falando de... V Layout... Tô falando de... Sei lá... Até algum software... Pra game... Ou outros programas... Que possam dar um... Aumentar a pipeline de vocês... Dentro do conhecimento... Que vocês conseguem... Com o meu curso... Né... Então... Basicamente... Esses cursos... Eles são mais... Introdutórios... E específicos... Dentro de alguma coisa... Que vocês têm interesse... E daí pra frente... A gente já vai... Botar mais coisas avançadas... Que eu já sei... Que vocês conseguem fazer... Coisa mais avançada... Com o conhecimento... Que vocês estão adquirindo... Tá certo? Então... Alguém... Tem mais alguma dúvida... Fala agora... Fala sempre... Tá... Quem tá aqui a primeira vez... É muito prazer... Eu... É... Graças a Deus... A gente tem muitos alunos... Tá... E... E... Eu me concentro... Tá... Eu sempre falo aí... Pra galera que é nova e tudo... Eu sou um cara... Que trabalha com computação gráfica... Mais de 20 anos... E... Tô querendo... É... Meu foco não é... Ah... Eu tô aqui começando com computação gráfica... Tô dando aula... Enquanto eu não arranjo um emprego melhor... Não... Eu já... Tive salário altíssimo... Já trabalhei fora do país... Eu trabalhei... Continuo trabalhando pra fora do país... Trabalho... Aqui... Em uma televisão aqui em Fortaleza... Mas trabalho pra outras duas empresas... Né... E meu foco é mais na educação... Né... Passar um pouco de conhecimento pra vocês... De tudo que eu aprendi ao longo da vida... E... Ver o resultado... Né... Tem... A galera sempre fala lá no... Nos cursos... Tem um aluno ou outro que faz um trabalho... Ah... Tá pouco... Tá... Daqui a pouco tá melhor que o professor... Não... É pra todo mundo ficar melhor do que eu... É pra todo mundo... Aprender o meu conhecimento... Então... Esses cursos que eu faço pra vocês... Maior parte dele... É com base em coisas erradas... Que eu aprendi ao longo... Do... Do... Do meu aprendizado... Então... Muita coisa eu errei... Consertei ao longo da vida... E aqui... No curso eu passo pra vocês... A forma correta de fazer... Com base em erros e acertos... Né... Eu... Não sou o senhor da verdade... Eu não sei de tudo... Eu não chego aqui... Já faço a coisa... Acontece da primeira vez... Não... A gente erra muito... A gente acerta muito... E estamos sempre aprendendo... Tá certo... Então galera... E aí... Mais alguma coisa... Show de bola... Vamos dormir... Que amanhã ainda é sexta... Tá... Semana que vem... Rig... Com robô... Finalizar o skinning... Criação de controles... E provavelmente animação... Tá... É... Eu acho que a gente só vai conseguir terminar o rig... O Victor... O grande Victor... Tá fazendo aí... No Substance Painter... A... Textura do robô... Ele vai me passar pra gente... Já chegar com ele texturizadozinho... Tá bom... É... Vamos finalizar... O rig do robô... Tá... E... Bom... Bola pra frente... E eu quero esse desafio lá... Não é possível... Não tem dificuldade nenhuma... É... Três círculos... Com pelo... Tá... Dá pra fazer... Então assim... Agradeço demais aí... Ao Tássio... Ao Anderson... Ao Marco Patriota... Que já veio aí... Do Canadá... Ao Henrique... Tá... Ao Victor Winter... O Rodrigo... É do Petri... O Rodrigo Jesus Luz... Que é a primeira vez que ele tá aqui... Tá... Muito prazer... Cara... O Runcraft... Tá... O Gustavo... Anderson Esker... Também... Aluno novo... Né... Esses cursos... Carbon... Estou iniciando muito... Cinema 4D... Qual dos seus cursos... Me recomendo para... Cara... Mil desculpas... Você pode começar... Pelo Introdução Expressa... Cinema 4D... Tá... É... Eu acabei me empolgando aqui... Num curso... Não vi... Certo... É... Anderson Esker... Como caso... Sempre vou usar... Uma das imagens... Cássio... Vou ter que usar... Um ou dois... Cara... É... É... Anderson... Eu não entendi bem aqui... Qualquer coisa... Tu pergunta para mim... Tá... É... Tem que ligar o Alpha... Por aí vai... Boa noite pessoal... Henneken... Tá... Bom... É isso galera... Muito boa noite... Pra todo mundo aí... Desculpa se eu não consegui... Responder a pergunta de todo mundo... Que as vezes eu me concentro aqui... Tá... Léo Pacheco... Toda galera... Boa noite... Quem gostar do curso aí... Por favor... Compre... Né... E vamos para frente galera... Vamos para frente... Eu... Sempre faço essas lives... Não fico aqui querendo vender... Eu estou aqui para passar informação... Que vocês acharem interessante... Vocês vão lá... E façam um investimentozinho de vocês... Que é sucesso para todo mundo... Tá bom... Então... Valeu... Muito boa noite... Qualquer dúvida... Pode me chamar no chat... Certo... Pode me chamar lá no Facebook... Pode falar comigo no Instagram... Que eu tenho o maior prazer em atender vocês... Tá... E eu podendo ajudar... Podendo responder... Tá... Não é porque não é meu aluno... Que eu não vou tentar ajudar da melhor forma possível... Tá... Eu vou tentar ajudar... Então aqui... Como eu disse para vocês... A galera aqui... A gente tem que se ajudar... Certo... Porque quando um cresce... Todo mundo cresce... E vamos para frente... Galera... Então... Até a próxima quinta... Vou postar o desafio lá... No grupo... Tá... E bola para frente... Então... Até a próxima quinta-feira... E no grupo aí... Vamos para frente galera... Abração... Boa noite a todo mundo aí... Abração... Valeu... E quem puder dar like aí... Curtir... Curte... Papo dos amigos... Valeu...